Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Miki. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, subtenente. Boa tarde, presidente. Dani, Célia, Marta, Renata, Flávio, Valdeque, Luiz, Márcio Rosenberg, Marcelo Dino, Bebetão, Lucinha, Malhapão, quem eu estou à vista ao Kansas? Anuncio. Sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2021, regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 362017, de atoria do deputado Carlos Mink e Marta Rocha, que dispõem sobre a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados para incluir, dentre as atribuições que lhes são conferidas, a de apurar o crime de furto de cabos de energia destinados aos modais de transporte ferroviário e metroviários e os dos demais concessionários de serviços públicos. pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, transporte favorável, de segurança pública, ação de polícia favorável, de minas e energia favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Max Lemos, Alexandre Quinoploch, Coronel Salema, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, de segurança pública, de minas e energia, de economia e orçamento às emendas de plenário. Já tenho a informação que há dois destaques. para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Então, não havendo as emendas, não há destaque, prejudicados os destaques. Deputado Márcio, por favor. As emendas, me parece, foram retiradas, não é, senhor presidente? Isso. Então, em cima... O parecer... Aparecer as emendas de plenário é favorável à emenda 2, favorável com subemenda à emenda 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Presidente André, só uma dúvida, por favor. Sim, sim, deputado. O deputado Márcio Pacheco dizer qual é a subemenda à emenda 1, que é o que eu não prestei atenção. Ok. Vossa Excelência distribuiu o texto, deputado Márcio. Distribui, senhor presidente. Na verdade, no... No grupo. No grupo. Na verdade, a subemenda à emenda 1 é que modifica a emenda, que dispõe sobre as atribuições da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Não ajuste a emenda. Ah, está bom. Perfeito, perfeito. Ok. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputada Zeidã. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. Deputado Alexandre Quinoa Ploque. O primeiro projeto que trata da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Vossa Excelência entende disso. Vossa Excelência que é delegado, serviços delegados, delegacia. Conheço um bocadinho. Acompanhe o CCJ. Surve, ferroviário, que tem a ver com dança. Eu também aprendi com o Luspo, isso aí. Dança, quadradinho de oito. Tem filme, tá? Ele dançando, quadradinho de oito. Tem filme. É. Eles querem que eu me reeleja, presidente. Bem, mais de 100 mil votos. Vossa Excelência. Se mostrar o vídeo, acabou. É. Vou aparecer, por favor, deputado. Favorável, presidente. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Charles Batista, deputado Charles Batista, deputada Zeidã, deputada Zeidã, deputado Pobel, deputado Anderson Moraes, presidência, por indicação da presidência, deputado Luiz Paulo. Ela é. Sr. Presidente, no mérito favorável, ainda mais, ainda mais, se tratando da deputada, dublê de delegada, Marta Rocha, que não pratica essas coisas de quadradinho de oito, não. Não, não, na verdade, ela é delegada, dublê de deputada. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Faldé Carneiro. Favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Com os pareceres emitidos, prejudicados dos destaques, em votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Presidente, ao final, por favor. Para declaração posterior, presidente. Se for, se vossas excelências forem rápido, porque tem muitos projetos, um minuto e meio cada um, concedo agora. Tá. Ok. Está da Marta, a primeira. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer a todos os nossos companheiros de parlamento pela aprovação. Quero cumprimentar o deputado Carlos Mink, que permitiu que eu construísse com ele esse projeto e rapidamente dizer do que se trata aqui. O noticiário de hoje nos alerta sobre os episódios ocorridos ontem relativos à supervia. Isso porque somente no primeiro semestre de 2021, as delegacias de polícia do nosso Estado registraram 364 ocorrências relativas a furto de cabo. Toda vez que há o furto do cabo, isso prejudica o transporte público na supervia, o sinal de trânsito, e em algumas outras questões, como também a telefonia. É óbvio que o que a polícia civil tem feito e tem tentado fazer se limita, na verdade, a registros de ocorrência e apreensão de material recuperado. Só que essa diversidade das ocorrências em delegacias distintas impede que se trate essa questão sobre uma outra ótica, uma investigação em bloco em que seja permitido identificar o modo desoperante, a autoria, e mais importante, ou tão importante quanto isso, a possibilidade de identificar uma cadeia clandestina que compra e revende esse material furtado através do ferro velho. Aqui nessa casa, o próprio deputado Carlos Mink, eu tenho um projeto em andamento, já tratamos da questão dos ferros velhos. Então, o que a gente pretende aqui, com todo respeito à Secretaria da Polícia Civil, não é engessar a atividade policial. Claro que haverá um momento em que essa atribuição será concorrente, porque o fato pode estar acontecendo no norte fluminense. Mas o importante é nós nos concentrarmos numa delegacia especializada, com capacidade, com estrutura, dentro da cidade da polícia, para que a gente possa organizar essas informações, agir com inteligência e apresentar os resultados que sejam de uma forma definitiva à prisão dessas quadrilhas. Muito obrigada. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano. Queria agradecer Márcio Pacheco, presidente da CCJ, saudar a minha eterna parceira Marta Rocha, tantas leis temos em conjunto, e também falar poucas palavras dentro do tempo que foi designado. Primeiro, há 15 anos atrás, eu aprovei uma lei sobre ferro velhos. É um sonho antigo dos ecologistas converter um elo da cadeia da ladruagem, que é o ferro velho, num elo da cadeia da reciclagem, porque tudo se reaproveita. Vidro, alumínio, borracha. Isso há 15 anos. Há quatro anos, nós aprovamos uma lei específica sobre fio de cobre, cobo de fio de cobre, criando um cadastro e obrigando os ferro velhos e sucateiros a apresentarem a nota fiscal da onde que compraram este fio de cobre. Bom, e hoje nós aprovamos essa lei em conjunto com a brava deputada e delegada Marta Rocha, que atribui a uma delegacia a investigação. As razões e as virtudes disso, a própria Marta Rocha já definiu bem. Como é que é hoje? Cada roubo e furto de fio de cobre vai para uma delegacia Madureira, Benfica, Barra da Tijuca. Não se forma uma expertise de um grupo de delegados, inspetores, para conhecer bem quem são as gangues que roubam, quais são os receptadores, quem compra dos receptadores. Quando a investigação se concentra, você cria uma qualidade, uma memória que vai permitir deslindar esses casos, prender essas quadrilhas, impedir que trem e metrô que já andam pela hora da morte são péssimos, além de tudo, param volta e meia pelo roubo de fio de cobre. Então, é uma questão patrimonial que interfere diretamente na mobilidade da população. Esperemos que o governador sancione, vamos partir para o cúmplice e combater esse crime cruel e perverso que atinge milhões de pessoas. Obrigado, presidente. Parabéns, Marta Rocha. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 44 de 18 de autoridade do deputado André Siciliano, que regulamenta a cobrança de faturas realizadas pelas concessionárias de serviços públicos no estado do Rio de Janeiro. A presidência vai retirar o pedido do autor presente de projeto da pauta. Viu, doutora? Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei 3554 de 21 de autoria do deputado Márcio Gualberto, que autoriza o Poder Executivo a conceder o adicional noturno aos servidores públicos civis na forma que menciono. Em discussão, não havendo o que queira discutir, se enreda a discussão, a presidência de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Segunda discussão redação do vencido projeto de lei 1279 A de 19 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da campanha de orientação, conscientização e combate à misoginia. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidência de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Segunda discussão, projeto de lei 1635 de 19 de autoria do deputado Bruno Dauari, que considera de utilidade pública Associação Esportiva Brasil-Estados Unidos. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em discussão, única projeto de resolução 645 de 21 de autoria do deputado Chico Machado, que condecora com o diploma respectivo a medalha tiradente do atleta olímpico Bruno Fratos, participando da Comissão de Novas Internas e Proposições Externa, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com o voto pela abstenção da nova deputada Adriana. Porque agora nós já publicamos, então, nosso amigo está sem partido. Projeto de resolução 646 de 21 de autoria dos deputados Dionísio Lins e André Siciliano, concede medalha tiradente ao respectivo diploma ao senhor Álvaro Henrique Pires Moreira, o alvinho da camélia, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 649 de 21 de autoria do deputado Márcio Pacheco, concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor José Alfredo Soares Saavedra, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência encerra os trabalhos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão extraordinária do dia 1º de setembro de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da data da sessão anterior. Gente boa, não é? Gente boa, muito engraçado. Uhul, dica! Dica, a gente boa. Gente boa, dica. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 27 minutos. Saudar aqui o... Desculpa, deputado. Lida, e aprova a data. Passa-se a sessão extraordinária com a palavra do deputado da Marta. Só saudar o nosso eterno deputado Dica. Pela ordem, senhor presidente. Dá dica aí, dica. Seja bem-vindo, meu irmão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu gostaria de saber quando é que nessas novas instalações retoma a entrega de medalha Tiradentes. O que que acontece, deputado Luiz? A gente até tem... Como... É bom que se diga que cada sessão extraordinária que a gente realizava, nós realizamos lá até o ano de 18, início de 19, se não me engano, tinha um custo de 135 mil reais por sessão. Perdão, sessão... Eu falei isso extraordinária, mas não. Sessão solene. E aí a gente acabou com isso em 18. Então, por muitas vezes, quando o parlamento aqui apresentar o pedido para homenagear alguém fora da Assembleia, a gente tem autorizado, inclusive, mais de duas medalhas. E, se nós voltarmos a fazer aqui, é quando nós tivermos todos os indicativos que a gente possa reunir uma sessão solene. logicamente, o que eu tenho autorizado? A reunião nas comissões, com o número máximo de pessoas, e, quando é mais de 10, 15, lá no auditório, no 21. Muito bonito, por sinal. E tem um outro, tem uma outra sala muito bonita de comissões. Muito, muito bacana. Tem, salvo engano, em torno de 40, 50 lugares. Muito, muito, muito bonito. E, que a gente está voltando aos poucos, agora veio essa nova cepa, então, a gente tem que... Então, posso dizer aos agraciados que as entregas só ocorrerão após superar o problema do Covid? Não, porque tem sido feito, por exemplo, em alguns gabinetes, com quatro, cinco pessoas à entrega, sem utilizar as instalações comuns da Assembleia, quer seja o plenário ou mesmo auditório. Então, se eu quiser entregar fora, pode, senhor presidente? Por favor. Não, só... Não, pode, mas é justamente o que eu falei. quando o parlamentar quer fazer a homenagem, quer entregar direto, ou em casa, ou no escritório, mesmo no gabinete, a gente tem... Perfeito. Priorizado assim. Na casa, por hora, não. Ok, entendi. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Márcio Gualberto. É que o PL 3554 de 2021, as duas emendas são também do deputado Chiquinho da Mangueira. Faltam na próxima terça-feira. A mesma questão. O senhor vai ficar sempre nas pautas. Não, mas a mesma questão, você pode ser... É a mesma emenda. Deveria ter pedido antes de terminar a sessão. Infelizmente, eu já encerrei a sessão. Já abrimos a outra. Ok. Por favor. Antes de entrar o pacote. Presidente, ao final, eu posso fazer uma... Pode, por favor. Pela ordem. depois mesmo, como é que eu fiz? Pode. Deputada, questão de ordem do deputado Luz Paulo, deputada enfermeira. Então, presidente, eu aprovei aqui vários prêmios aqui dentro da LERJ. E foi assim, ó, a TV LERJ, foi até o... a pessoa que receberia o prêmio na cidade de Petrópolis, em Nova Iguaçu. Então, nós fizemos um vídeo, entregamos a medalha, o prêmio da LERJ, e depois fizemos o evento online. Foi muito bonito, as pessoas ficaram muito gratas, porque ver também a TV LERJ é uma coisa muito importante, né? E foi assim, um evento muito bacana. então, a gente organizou com a TV LERJ, carro, tudo, foi até a pessoa, na casa dela, onde ela escolhia receber o prêmio, e fizemos um vídeo editado, e no dia nós fizemos o evento online, passando o vídeo de cada pessoa, e depois cada um fazendo o seu depoimento. Foi muito bacana, viu, presidente? Então, inclusive, a LERJ ficou de ver essa possibilidade de oferecer para outros deputados. Obrigada. Ok. Anuncio, sessão extraordinária do dia 1º de setembro de 21, com a seguinte pauta. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 4099 de 21, de autoria do deputado Felipe Pobel, que expõe sobre a criação de um programa adicional universitário ou técnico profissional para policiais militares, civis e técnicos científicos, e a gente dá segurança pública estadual ou com formação em nível técnico, superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado, e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade com emendas, de educação favorável com emendas, ciência e tecnologia favoráveis, segurança pública e assuntos de polícia favoráveis, servidores públicos favoráveis, com as emendas da Comissão de Educação, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Dependendo de pareceres das relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdéia Carneiro, Marta Rocha, Flávio Serafini, e Marta Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Educação, ciência e tecnologia, segurança pública e assuntos de polícia, servidores públicos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 6 e 7 da Comissão de Educação, favorável às emendas 1 e 2, favorável com subemenda à emenda 6, pela prejudicabilidade das emendas 3 e 16, pela emenda 4 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 4 e 11 de plenário e emenda 8 da Comissão de Educação, pela emenda 5 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 7 e 8, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 10 e 15, pela emenda 3 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 12 e 19, pela aprovação da emenda 2, pela prejudicabilidade da emenda 13, pela emenda 2 da CCJ. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Sr. Presidente, pareci ao projeto de lei 4099-2021, deputado Filipe Orbel, o parecer é favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 18 e 19 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Ciência e Tecnologia, acompanho o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado ator dançarino, apresentador de televisão, Carlos Augusto. Com o parecer da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, acompanho a CCJ. Oi. Pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permanecem, como estão a aprovar. Pela Ordem, presidente. Deputado, questão de ordem, deputado Márcio. Questão de ordem, perdão, questão de ordem. Na verdade, é um pela Ordem, apenas para registrar a presença, Sr. Presidente, do vereador Aksilei Silva, de Duque de Caxias, está no seu primeiro mandato, se encontra aqui conosco. E Deus abençoe o seu mandato, vereador. Akslei. Seja bem-vindo, meu irmão. Presidente, pela Ordem. Também o deputado Rosenberg tinha pedido também para anunciá-lo. Presidente, só para fazer uma pequena manifestação. Deve ser o... Em homenagem ao admirável Mundo Novo, pode ser. Com esse nome bonito aí. Deputado. Presidente, é para parabenizar os autores do projeto de lei, de fato, esse problema do roubo de cabos, fios. É um problema muito sério. A gente fez agora uma ação da Polícia Civil, da Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, nos ferros velhos, que são os receptadores. E aí fazer um pedido à Vossa Excelência, presidente, que inclua em pauta, tão logo seja possível, um projeto de lei de minha autoria, que fala sobre a tramitação e cria algumas regras para os casos de receptação justamente desse tipo de produto. Ontem foi veiculado... Excelência faz, por favor, requerimento. Na imprensa ontem, presidente, foi veiculado? É porque nós estamos no meio da votação. O trem ficou paralisado ontem por causa de roubo de cabos, que é oportuno e uma mensagem positiva da Assembleia Legislativa no enfrentamento desse problema. Peço a inclusão lá ou a urgência que eu vou fazer. Um minuto. Um minutinho. Só falar do projeto aprovado agora, presidente. Por favor. Primeiro, agradecer os pares pela aprovação do projeto. Projeto de suma importância, que visa valorizar os profissionais, principalmente os profissionais da segurança pública, presidente. Nós temos diversos militares, policiais, civis, que são formados, tem formação, delegado Carlos Augusto. E atuam, talvez, nessa sua formação, que tem de terceiro grau ou técnica, e muitas vezes não recebem uma gratificação por isso. Então, agradecer aos pares por essa votação e um projeto de grande relevância. E queria aqui, presidente, pedir uma inclusão de um projeto na pauta, um projeto também que é de grande relevância. Eu queria até que o senhor... Todo projeto de vossa excelência... Eu queria até que o senhor colocasse a mão na consciência e analisasse o seguinte. É de grande relevância. É justo um funcionário público trabalhar na sua folga? Não é justo. Sem receber a serviço do Estado? O senhor sabia que o policial militar... Para mim, por favor, porque nós estamos em votação. O senhor sabia que o policial militar, quando tem que depor na sua folga, ele deixa seu ente querido em casa, sua família, está a serviço do Estado, delegado Carlos Augusto, e não recebe nada para depor? Não recebe nada para depor. Então eu apresentei aqui um projeto de lei que visa compensar esse dia de trabalho do policial militar quando está lá depondo. Então, poxa, presidente... Parabéns. Vou incluir aqui para o senhor pautar esse projeto. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4544, de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que declara patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, o sítio Burlé Marx, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Burlé Marx. Aparecer é pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de Cultura, deputado Elio Amar Coelho. Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar a vossa excelência pela apresentação desse projeto de lei. Vejo que é uma das formas de homenagear o grande paisagista, um dos maiores reconhecidamente mundial no mundo todo, que foi o Burlé Marx. Ele, inclusive, desde 1949, descobriu exatamente o sítio Santo Antônio da Pica, a estrada Barra de Guaratiba, onde lá ele instalou um verdadeiro laboratório para o trabalho de sua criação, criando e alimentando exatamente a diversidade dos nossos vegetais. Nesse sítio, tinha tanto uma parte que era plana, como uma parte que era montanha. O que isso daí deu para o Burlé Marx, a possibilidade dele trabalhar plantas diferentes, tanto aquelas que eram resistentes a viver na montanha, como aquelas que eram também resistentes a viver na Baixada de Restinga. Desenvolveu esse trabalho, criou a sua fantasia, a cor preferida dele era o verde, que trabalhava com os vegetais vivos, onde realmente ele possibilitava, ele criava a dança das cores, dos volumes, da iluminação, tanto na harmonia, como na proporcionalidade desses três isos. De maneira que é muito merecido esta homenagem que se presta através do reconhecimento que é tornando este bem imaterial que é exatamente o bem, o sítio, o Burlé Marx, Santo Antônio da Bíblia. Portanto, parecer favorável, presidente. E já vou conceder a vossa excelência, se for do seu gosto também, por autoria. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Envolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Azeidan, deputado Azeidan, deputado Rubens Bom Tempo, deputado Rubens Bom Tempo, deputada Tia Ju, deputada Tia Ju, deputado Vandro Família. Presidência, designa o Rei de Madureira, relator especial, Imperador de Madureira. Deputado Subtenente Bernardo, seu som está aberto. É para mim, poder dar meu parecer. Ah, mas é porque eu convidei o deputado Dionísio Lins. Senhor Presidente, o senhor não me convidei há três meses. Ah, então vou fazer. cumprimentá-lo, eu quero cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência, cada vez mais, está conquistando a estrutura do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência, hoje, estava ao lado do querido, companheiro, Bispo Manel Ferreira, meu companheiro, guerreiro, alacoano, alagoando, Itapiraca, que foi senador lançado pelo Dornelis. Vê que Vossa Excelência, só está atirando no lugar certo. Então, eu quero cumprimentá-lo, quero cumprimentá-lo, quero resistar nos anais dessa casa, que o Bispo Manel Ferreira, eu tenho uma grande admiração, porque é da minha região madureira, o filho comanda lá, e Vossa Excelência, estava hoje no café da manhã, com um homem de bem, um homem honrado, um homem querido, um homem que, no segmento religioso, faz acontecer. De modo que Vossa Excelência tinha meu voto, agora terá triplicado meu voto, porque o presidente da Câmara vai saber que o senhor estava com outro alagoano, e o senhor, a fila está andando. Viu? Eu voto favorável com a CCJ, tenho dito, e parabéns, porque isto é que é uma campanha espetacular da solidariedade. Deputado Dionísio, oito da manhã, ainda convidei, o deputado Jair, mas ele não quis ir, bispo, bispo, nosso bispo, Manuel Ferreira, e a bispa Irene, café bacana lá. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, um aprovado, vai a autógrafo. já já vou abrir para autorias. Incluídos na... Pedro Ricardo, deputado Pedro Ricardo, está chamando a vossa excelência aqui, o deputado delegado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3708-21, de autoria do deputado Luiz Martins, que cria o programa Direção Sem Drogas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecido das comissões, de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, de transporte favorável com emenda, de prevenção do uso de drogas, independente químico, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento favorável. Relatores do deputado, Márcio Pacheco, enfermeira Regiane Daniel Librelon, Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, prevenção do uso de drogas, independente químico em geral, e dependentes químicos em geral, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, antes, porém, eu queria explicar o parecer, ou vossa excelência me permite na discussão? Não, não, é sobre isso, exatamente. Ok. Sr. Presidente, o destaque apresentado pela deputada Renata, uma emenda do PSOL, O projeto do deputado Luiz Martins diz o seguinte, o programa fica criado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Direção Sem Drogas. O programa disponibilizará aparelhos que realizem testes de imuensaio que detectam, através de anticorpos presentes nas salivas, se o condutor do veículo fez uso antes de assumir a direção das seguintes substâncias, benzodiazepínicos, anfetaminas, canabidioides, opiáceos, cocaína e manzidol. A deputada Renata fez uma emenda, apresentou uma emenda junto com a bancada do PSOL, excluindo que as pessoas que comprovadamente tivessem autorização médica e atestado para o uso como medicamento estivessem excluídas. Eu fiz uma ponderação com a deputada Renata e pelo que vi acordada com ela e com a bancada. É a seguinte, alguns desses, desses, dessas substâncias jamais poderão ser acolhidas como medicamento. Daqui se excluem os benzodiazepínicos, eu não sou médico, mas aqui há uma categoria, que é a categoria do Rivotril, e os canabidioides que já têm estudos medicinais para o uso. Então, a minha proposta, seu presidente, é, do parecer, é o seguinte, a proposta do parecer é favorável à emenda 1 da Comissão de Transportes, favorável com subemenda à emenda 3 e favorável com subemenda à emenda 4, contrária às demais emendas, concluindo por substituto, pedindo forma de final de redação. E o texto, seu presidente, no texto, esteja absolutamente explícito que, além da texto da emenda, esteja escrito que no atestado de uso, autorizando o uso da substância, esteja específico que ele está autorizado a dirigir. Está autorizando? Masindol também. Mas tem que estar escrito, não que ele é autorizado a usar, ele usa. e o médico, ao determinar que ele usando, ele está apto a dirigir. Porque o texto fala sobre programa de direção do uso sem droga. É um programa de direção. Não é um programa de saúde contínua. É específico. Então, deputado Renato, a proposta é que no texto haja autorização que as pessoas sejam excluídas, mas que no seu atestado ela esteja autorizada uma vez precisando usar de forma médica, deputada Regiane, qualquer uma dessas substâncias, ela tem um atestado que ela tem que usar, que ela está autorizada. Só pode fazer na direção. Ninguém gosta mais do que um parágrafo do que eu. Vossa Excelência, um expert. Então, põe um parágrafo único no artigo 1º, salvo, aí você faz a ressalva da questão específica que ela quer. Está perfeito. O senhor autoriza, então, o meu parecer, concluir por substitutivo e eu vou terminar o texto e apresento. Vossa Excelência é o parecerista, é o relator do projeto. Mas eu não faço sem vossa autorização. Não, não. Isso aqui é com a autorização do plenário. Isso aqui é um acordo sendo construído no plenário. Ok? E ainda, Márcio, está em votação, mas é a primeira discussão. Ok, presidente. Vossa Excelência pode emitir o parecer. O parecer é favorável à emenda 1 da Comissão de Transportes, favorável com subemenda à emenda 3 e favorável com subemenda à emenda 4, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Que a presidência defere, porque é a primeira e não é a forma final. Primeira, não é a forma final. Pela Comissão de Transportes, deputado Imperador de Madureira, Dionísio Lins. Dionísio Lins. Seretivo, senhor presidente, eu voto favorável com a CCJ. Pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas Independentes Químicos em geral, deputado Daniel Librelon, de Visual Novo. Ele fica todo feliz. Senhor presidente, o elogio do senhor é um elogio de todos. Sigo o parecer da CCJ. Obrigado, meu irmão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Peraí, Márcio. Peraí, peraí. Vai. Senhor presidente, sigo acompanhando o parecer da CCJ. Obrigado. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Senhores que amaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. A segunda discussão. incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno, intermitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 299 de 19, de autoria das deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco, que institui no âmbito da administração pública o programa de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente ao racismo institucional. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, combate às discriminações, preconceitos, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink e Carlos Mink. Dependendo de pareceres das comissões, servidores públicos de educação e orçamento. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, o projeto está em primeira discussão? Sim. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Para discutir, deputada Dani Monteiro, em seguida, deputada Renata Souza. A presidência já anuncia que, até o presente momento, temos 40 emendas. Deputada Dani. Deputada Dani. Obrigada, presidente. Deputados e deputadas, boa tarde. Trazemos aqui um PL que foi protocolado ainda no início dessa legislatura, mas que é concomitante a uma outra proposição aqui já aprovada, e que tem impactos e resultados diretos na atuação aqui da casa. Há um projeto de resolução, também de minha autoria, de deputada Renata Souza e Mônica Francisco, que prevê o enfrentamento ao racismo institucional aqui na LERJ. E vejo aqui atrás, ao fundo do plenário, o nosso chefe da segurança, o grego, que, ao longo desse processo, desde 2019, quando assumimos esse mandato e aprovamos esse projeto de resolução, vem dialogando com as deputadas negras da casa, com os deputados, tentando entender de que forma a segurança da casa pode ser melhor treinada ou preparada para o processo de acolhimento e recepção da população, que, afinal, é em sua maioria negra, é em sua maioria favelada. Esse projeto, ele teve um impacto positivo aqui na casa. e agora a gente quer ampliar essa discussão, a gente quer promover essa discussão em todas as instituições do Estado. Esse PL nos chama a uma inflexão, uma inflexão de se esses espaços de poder, se esses espaços de decisão, de visibilidade, de acesso, são efetivamente nossos, são efetivamente ocupados pelo povo. Afinal, quando a gente pensa a realidade de onde está a população negra que é a maioria da população do nosso país, a gente vê que a ausência de oportunidades e a ausência de políticas públicas para oportunizar a juventude negra e periférica é responsável por indicadores cruéis de uma realidade onde um trabalhador negro ganha metade do que ganha um trabalhador branco. E o índice para que esses valores se igualem, segundo uma pesquisa da Universidade de Oxfam, é de 70 anos. Então, somente em 2089 teremos salários equiparados e não com a discrepância racial do que é hoje. Não é preciso também dizer que, obviamente, os espaços como as universidades, seja enquanto professores, da qual somos apenas 22,7% do quadro, seja enquanto alunos, não há política pública para permanecer ali. enquanto o estudante cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro sei bem o desafio da garantia da assistência estudantil como premissa fundamental para a nossa permanência e formação na universidade pública. Então, um projeto que não fala de uma individualização. Quando a gente fala de racismo estrutural, institucional, não é sobre injúria racial, não é sobre uma referência jocosa e preconceituosa a uma terceira pessoa. O racismo estrutural, ele fala da dificuldade de acesso da população. Isso é muito nítido quando a gente até hoje, mais de 30 anos da lógica da política de segurança pública que a gente tem, não conseguimos de fato evitar que as quadrilhas, que o crime organizado convoque a nossa juventude nas favelas e periferias. Porque essa é a realidade. Falta política pública para reter a nossa juventude, para dar esperança para a juventude. Falta vaga na universidade, falta vaga na escola, falta emprego, não tem emprego para todo mundo. E os índices de desemprego na juventude, seja a juventude maior de idade ou aquela de 14 a 17 anos que procura através da aprendizagem uma renda, os índices de desemprego é alarmante. Então, quando trazemos aqui a necessidade de enfrentar o racismo estrutural, é a necessidade de olhar para o passado, olhar para o nosso histórico de país, o que há nesse país desses 521 anos, e entender que a maior parte da nossa história houve a escravização e humilhação dos corpos negros e negras na nossa sociedade. Que o local comum, o local de humilhação, o local de desumanização é a norma da sociedade. As profissões oriundas da escravização até hoje, são profissões ocupadas prioritariamente por negros. E falo do setor da segurança, inclusive da nossa segurança pública. Muitos dos deputados aqui que são policiais nos lembram que vários policiais da base são negros. E é verdade. E essa profissão, bem como a profissão de cargas, profissão de manutenção, aquele famigerado carrinho chamado de burrinho sem rabo. Essas são profissões tão comuns à população negra. Então, não nos choca ver uma criança negra sem blusa, descalço, andando pela rua. O primeiro olhar para essa criança não é uma criança em desalento, mas uma criança provavelmente em ato infracionário. Imagine a mesma criança, se falo, imagine uma criança branca correndo descalço e sem blusa. Vai pensar uma criança na praia, uma criança na praça, brincando. e se eu falo que essa criança, essa mesma criança é negra, ela é associada a um ato infracionário. É isso que está na cabeça, na formação da nossa sociedade brasileira, é isso que nos traz Florestan Fernandes quando fala que o problema da integração do negro na sociedade brasileira não é um problema do negro, mas um problema de uma sociedade estruturalmente racista. Como nos fala Silvio de Almeida, as instituições, mecanismos, regras e padrões sociais, elas são usadas para encarcerar, exterminar e acabar com a oportunidade dessa população. Ontem trouxe aqui o caso do produtor cultural Gustavo Nobre. Gustavo foi preso inocente, preso por um reconhecimento facial indevido. Gustavo tinha um álibi que no momento estava num pós-operatório, no momento do crime, e ainda assim isso não foi suficiente para que Gustavo não ficasse preso. 364 dias. Para concluir, por favor, deputado. Para concluir, presidente, é preciso enfrentar o racismo estrutural na nossa sociedade. E esse enfrentamento, ele precisa viabilizar a diminuição dos abismos sociais. E é preciso adotar políticas públicas que evitem o punitivismo, com o reconhecimento real da problemática e com medidas concretas, como trazemos nesse projeto de lei, de prevenção, de capacitação e de enfrentamento ao racismo estrutural. Peço o apoio dos deputados e deputadas não só para a aprovação do PL, mas para a sua implementação. E para que a gente reflita o quanto que, após dois anos da aprovação do projeto de resolução aqui na Casa, quais foram os impactos. Se houve a perseguição indevida da qual foi falado que seriam acusados dos seguranças, se não houve aqui um projeto de formação e capacitação dos seguranças. E é isso que a gente quer propor também para as outras estruturas e instituições do Estado. Obrigada a todos e todas. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, não é à toa que quem apresenta esse projeto são três mulheres pretas eleitas na última gestão aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Três mulheres pretas que têm um histórico e um perfil de luta muito semelhante à de muitas outras mulheres pretas, em especial as mulheres pretas da favela e da periferia. Então, quando a gente propõe a instituição no âmbito da administração pública de um programa de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente a racismo institucional, é porque nós sentimos na pele todos os dias o que representa o racismo estrutural e colocado nas instituições como método. E, nesse sentido, senhor presidente, é muito importante dizer que, quando debatemos sobre a importância de falar do racismo, mas não só de superá-lo, mas como propor projetos, processos pedagógicos que tragam uma mudança radical na sociedade diante daquilo que, até hoje, o nosso país tem dificuldade de discutir de maneira concreta, de maneira racional, que foi o processo de escravidão que, ainda hoje, fere de morte a nossa ancestralidade. Nós tivemos, senhor presidente, as nossas mulheres estupradas, estupradas por aqueles que queriam, inclusive, fazer mais filhos nessas mulheres para que tivessem um lucro na venda dos seus filhos num processo de escravização dos corpos de negros e negras vindos do continente africano. E aí, é superimportante também dizer que, quando entramos com esse projeto, a dificuldade de se racionalizar um debate que seja concreto contra o racismo, a gente teve muitas falas, inclusive, negando a existência do racismo institucional, quando nós, senhor presidente, vemos, não só a partir da nossa prática, do nosso cotidiano e da nossa experiência de sermos violentadas, de sermos, muitas vezes, vítimas do racismo concreto, por sermos mulheres pretas, ainda que estejamos no parlamento, isso não nos diferencia de modo alguma de qualquer outra mulher que não esteja colocada no espaço de poder. E aí, dizendo o quanto que o racismo fere de morte a nossa população negra, no último mapa da violência, que diz que, para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2,7 negros foram mortos, estes últimos representando 75,7% das vítimas de violência no Brasil. as pessoas que negam o caráter institucional do racismo, sob a alegação de que as instituições não são racistas, mas esquecem que, historicamente, essas mesmas instituições produziram ações deliberadas de exclusão de pessoas pretas de todos os processos, como na própria política institucional no Brasil, que é pensada historicamente por uma branquitude, em especial, homens brancos de uma elite política e econômica brasileira, que fizeram uma série de mecanismos para barrar a possibilidade de pessoas negras chegarem nesses espaços de poder. Basta, senhor presidente, olharmos a Constituição de 1824, que proibria crianças negras de frequentarem as escolas públicas, ou, por exemplo, a Constituição de 1934, que instituiu um ensino eugênico nas escolas de todo o país. Então, negar a feitura desse debate é também negar a própria realidade da população brasileira e se furtar, inclusive, de atender, de entender o problema devido à complexidade e com a devida seriedade que merece ser tratado como racismo. Quando denunciamos que o Estado brasileiro é racista e que estamos, senhor presidente, colocando luz sobre uma realidade muito concreta de exclusão das pessoas pretas, dos polos de conhecimento e, consequentemente, sobre representação enorme dentro das cadeias. A gente costuma dizer, muitas pessoas costumam dizer que o Brasil é um país da impunidade, um país que é a terceira população carcerária, ele é, sim, a impunidade sobre aqueles que, por exemplo, não figuram o perfil de um suposto criminoso, que colocam com esse perfil basicamente a juventude preta, pobre, de favela e de periferia. quando a gente olha, senhor presidente, no cárcere, o número de pessoas negras que sequer ainda teve acesso à, enfim, à justiça, concretamente, ou que, como disse aqui a deputada Dani Monteiro, que colocou a situação da cariação, do reconhecimento facial, reconhecer apenas pretos e pobres, demonstra o quanto que esse racismo institucional, ele está colocado dentro das estruturas de poder. Então, senhor presidente, a aprovação desse projeto, ele significa, sim, um avanço de reconhecimento o quanto que o racismo institucional e estrutural opera dentro do nosso Estado, opera no magistério, opera no poder público, opera nos hospitais, tendo nós que fizemos uma CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, vimos que muitas mulheres, mulheres pretas, sofreram um processo absurdo de violência obstétrica. Isso é racismo institucional, isso é colocado sobre os corpos de mulheres pretas pobres, numa situação completamente absurda. Então, não deixar e não propor políticas públicas para superar o racismo institucional é não só ser conivente, mas é nos omitirmos diante de uma situação absurda. Então, fica aqui o nosso pedido a todos os deputados e deputadas que possam aprovar esse projeto para que o racismo estrutural colocado nas bases de reprodução e produção da vida cotidiana brasileira possa ser tratado de maneira concreta com política pública e política de Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 40 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4375 de 21 de autoria do deputado Valdéio Carneiro, que dispõe sobre a criação de bibliotecas em unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Degase, na forma que menciona, dependendo de parecidas das comissões, condição de justiça, de assuntos da criança, adolescente, do idoso, de educação, de ciência, tecnologia, de cultura, segurança pública, assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela comissão de assuntos da criança, adolescente, do idoso, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Elton José, deputado Daniel Librelon, seu som está aberto, Eleomar, seu também, sub, Daniel Elton José. Parecia favorável, presidente. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, parecer ao projeto 4.375, que dispõe sobre a criação de bibliotecas e unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGAS, de autoria do deputado Valdeque Carneiro. O projeto é muito meritório. A questão da educação no sistema socioeducativo é um tema fundamental. Eu, deputado Valdeque Carneiro, tenho militado muito sobre a questão das bibliotecas em geral, especialmente das bibliotecas escolares. E, evidentemente, quando a gente se preocupa com a educação no sistema socioeducativo, a questão das bibliotecas, do acesso à leitura, também é fundamental. Então, o projeto, deputado Valdeque, é muito meritório. Entretanto, as bibliotecas do sistema socioeducativo guardam algumas especificidades com relação às bibliotecas escolares, por uma série de razões, da maneira que funciona o sistema socioeducativo, dos adolescentes, dos profissionais. Então, a gente apresentou algumas emendas ao projeto no sentido de buscar aperfeiçoar essa importante iniciativa do deputado Valdeque Carneiro. Então, o parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas e vamos buscar realizar uma audiência pública com o deputado Valdeque, com os profissionais do sistema socioeducativo, com os bibliotecários, as bibliotecárias, para conseguir chegar a uma redação final que aperfeiçoa ainda mais esse importante projeto. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Está conosco o vereador de Paraíba do Sul, Léo Corrêa. Seja bem-vindo, Léo. Acompanhe o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Quero parabenizar o deputado Valdeque Carneiro por apresentar esse projeto. É dar oportunidade, através do conhecimento via uma leitura, adquirida exatamente na biblioteca onde o apenado está cumprindo alguma pena. De maneira que eu acho muito importante, é biblioteca, é leitura, o livro é fundamental exatamente para a humanização, inclusive, dessas pessoas. O nosso parecer favorável, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Carlos Augusto. Acompanhe o CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Eleomar Coelho, pela Comissão de Orçamento. Fechou o som, Eleomar. Está com o som fechado, Eleomar. Favorável, presidente. Obrigado. Está sem som ainda? Agora sim. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero, em primeiro lugar, deputado André Celiano, solicitar que fosse consignada a coautoria desse projeto de lei ao deputado André Celiano e ao deputado Flávio Serafini. Isso dito, eu queria fazer uma discussão muito breve para lembrar, deputado Luiz Paulo, que nós estamos falando de unidades que integram o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Nós estamos falando de unidades que funcionam para que sejam cumpridas as decisões judiciais de privação de liberdade que afetam adolescentes, meninos e meninas. E, na minha opinião, André, eu acho que a opinião de muitos e muitas aqui, em vez de se parecerem com masmorras, em vez de se parecerem com presídios, essas unidades têm que ter a cara do nome que elas têm, Lucinha. Sócioeducativas. É preciso aprofundar, é preciso aprofundar as agendas, as iniciativas, os projetos que permitam que os adolescentes que estão ali cumprindo pena de privação de liberdade possam, no processo de preparação, deputado Enfimera Regiane, para a sua ressocialização, terem acesso à cultura, terem acesso à leitura, terem acesso à prática desportiva. Inclusive, eu apresentei um projeto nesse sentido, sobre a prática desportiva. Por isso que eu considero um projeto importante, um projeto que aposta na dimensão sócio-educativa dessas unidades, aposta na perspectiva da ressocialização desses adolescentes, e, de fato, o projeto, até na CCJ, agradeço ao deputado Márcio Pacheco e a assessoria da CCJ, nós tínhamos discutido, eu recebi também sugestões do pessoal da área de biblioteconomia, para que a gente possa estabelecer uma diferenciação entre as bibliotecas do sistema de gás, das unidades de gás, salas de leitura, que podem ser salas de leitura, que têm realmente uma abordagem e uma característica diferente das bibliotecas escolares convencionais. Mas, de qualquer maneira, o centro dessa discussão é acrescentar à agenda das unidades do sistema sócio-educativo e iniciativas e projetos que possibilitem que esses adolescentes, que vivem uma situação dificílima, dramática, pelos delitos que cometeram, possam ter um processo de ressocialização que seja também atravessado pelo direito à cultura, pelo direito à educação, pelo direito aos bens culturais que são produzidos coletivamente e devem ser apropriados coletivamente, inclusive por adolescentes, meninos e meninas internos no DGAS. Esse é o propósito do projeto. Agradeço as emendas que vão melhorá-lo e agradeço à CCJ pelo parecer que já o melhorou. Continua em discussão o projeto de lei 4.375. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, deputado Valdeque Carneiro, quero, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Valdeque Carneiro. A gente tem trabalhado na defesa da educação. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma série de desafios para garantir a educação de qualidade para a população. E uma delas é estimular o acesso à leitura. E o papel das bibliotecas, em especial das bibliotecas escolares, é fundamental e estratégico na construção de uma educação de qualidade que seja capaz de garantir o acesso ao livro, o estímulo à leitura. E esse projeto, deputado Valdeque Carneiro, ele avança por uma parte que é muito esquecida do debate sobre as políticas educacionais, que é o sistema socioeducativo. E não pode ser esquecido, porque ali estão aqueles adolescentes que, no geral, a sociedade, o Estado, falhou em garantir que tivesse uma proteção de direitos, que tivesse uma educação, que seguisse um caminho onde fosse protegido e não entrasse em conflito com a lei, e não, de alguma forma, estivesse já vivenciando um processo de criminalização nas suas vidas. Então, o projeto, deputado Valdeque, aponta para a necessidade de que esses adolescentes também tenham uma política de acesso à leitura, através do sistema de bibliotecas, no sistema socioeducativo, que é muito importante. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro o levantamento da Defensoria Pública, que mostra que cerca de 70% dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo, porque cumpriram, porque acabaram praticando alguma medida infracional, tem em comum o fato de terem abandonado a escola há, no mínimo, seis meses. Então, resgatar esses adolescentes para a escola, resgatar esses adolescentes para um processo de ensino-aprendizagem, processo à cultura, para a leitura, é um caminho fundamental para que o sistema socioeducativo cumpra o seu papel. Então, parabenizo o deputado Valdeque, o projeto é muito relevante e que ele tramite rapidamente aqui na Casa para que a gente possa aprová-lo. E agradeço também a concessão da coautoria. Continua em discussão, PL 4.375. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 44.31 de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara o movimento pentecostal ou pentecostalismo como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Pentecostalismo. Pentecostalismo. Pendendo trava-língua. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados em primeira, retornem em segunda. Senhor presidente. Nada mais a tratar na sessão extraordinária. Só um pela ordem, presidente. Sim. Deputado Rodrigo Amorim. Três pontos só, rapidamente. Primeiro, parabenizar a V. Exª e a mesa para utilizar ali esse nosso painel botando o projeto que está sendo discutido. Foi de bom ouvir. Parabéns, V. Exª. Queria fazer um pedido aqui. Infelizmente, o deputado Charles Batista não está presente. Seria um grande interlocutor aqui presencialmente, está online. Mas eu tenho recebido relatos, senhor presidente, que tem havido, deputado Carlos Augusto, muito roubo dentro de ônibus, naquela localidade ali na Dutra, ali da Rio Show, até, da Viajou, até um pouco ali perto do viaduto da posse, naquela localidade. Diariamente, algumas dezenas, a gente sabe que é uma competência concorrente ali da Polícia Militar, assim como da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu pedi os esforços daqueles deputados que fazem a pauta da Segurança Pública e aqueles também que têm uma, como deputados Marcos Milha, deputado André Ciliano, que fazem a pauta da Baixada Fluminense para que a gente possa ter um esforço na incidência criminal ali, presidente. E quero aproveitar o incêndio pela ordem, presidente, porque, vou falar de forma muito amistosa e muito educada, mas eu trouxe à tona aqui um assunto que é extrema relevância, que, ali na Teodoro da Silva, do lado da UERJ, senhor presidente, tem uma concessionária de veículos, tem mais ou menos uns 45 anos, Paul Bell, um cara muito sério, um comerciante. Eu passei ali hoje e vi duas combis à venda. Queria sugerir ao pessoal que comprasse uma das combis para botar os apoiadores da campanha do deputado Marcelo Freixo, porque ele fez uma vergonha terrível no norte-noroeste fluminense, que não tinha ninguém para receber. Talvez seja esse o motivo da bajulação ao presidente André Siciliano, que está com uma franca possibilidade real de uma disputa ao Senado. É uma combi muito inteira e cabe todo mundo, e barata, e o comerciante está ali há 45 anos, faz um bom preço. O pessoal não tem problema de dinheiro, porque eu trouxe aqui uma questão que foi justamente a venda do roteiro da vereadora Marielle. Fui acusado de violência política, de feminicídio político, mas a resposta até hoje não veio. Eu exijo, e sobretudo os eleitores deles, exigem saber quem lucrou com o cadáver de Marielle. Gostaria de saber, inclusive, se há deputado e deputada nessa casa que levou um capilezinho também vendendo o roteiro. Aliás, roteiro esse, que um cineasta negro da favela que eles defendem não pôde fazer, porque disseram que aqui no Rio de Janeiro e no Brasil não tinha um Spike Lee fazendo referência a um cineasta negro, ou seja, a hipocrisia de sempre. Então, fica aqui a recomendação. Tem a Kombi, que eu recomendo, dá para botar todos os apoiadores, e mais do que isso, eu exijo uma resposta sobre os rumores no sentido de que venderam o cadáver de Marielle para uma grande empresa de streaming, de comunicação. Quero saber se isso procede, quanto foi essa negociação, e se os deputados dessa bancada aqui, sobretudo a deputada que mais apoia e que mais gritou aqui me acusando de feminicídio político, está respondendo no Conselho de Ética, se levaram um capilezinho nessa negociação. A resposta não veio até hoje. Muita gritaria, mas nenhuma resposta. Deputada Marta, seguida Poubel e Flávio Serafim. Presidente, eu queria pedir a atenção de todos os deputados, em particular do deputado Valdeque Carnego, que preside aqui a Frente em Defesa do Serviço Público do nosso Estado. Eu fui procurada ontem por diversos integrantes do FOSPERG, e aí pedindo ao deputado André Cicilliano a sua atenção, porque nós, segundo V. Exª anunciou, nos próximos dias, chegará a esta casa, deputado Rodrigo Amorim, o senhor que é presidente da Comissão de Servidores Públicos, o encaminhamento por parte do governo do Estado do pacote de alterações relativas à previdência e à situação dos servidores do nosso Estado. Então, presidente, eu trago aqui um pedido do FOSPERG, que já foi verbalizado numa audiência, numa live com o deputado Rodrigo Amorim, não só, que essa casa realize uma grande audiência, obrigada, também estava presente o deputado Flávio Serafini, eu fui mediadora desse debate, e pedido também para que V. Exª, deputado André Cicilliano, abra um espaço dentro da sua agenda para receber alguns representantes do FOSPERG que querem traduzir ao senhor, que é uma liderança nesse Estado, as suas aflições, as suas preocupações, nós sabemos do que trata o regime de recuperação fiscal, mas não pode traduzir na retirada de direitos dos servidores todas as iniciativas necessárias à manutenção do regime de recuperação fiscal. Então, volto a pedir ao deputado Rodrigo Amorim a audiência antes realizada, antes da chegada do tema ao plenário, e a V. Exª, uma audiência para os representantes do FOSPERG. Obrigada. Deputada Marta, só respondendo a questão de ordem de V. Exª, acho que a primeira reunião fizemos juntos, todos nós, lá no oitavo andar. Depois, eu pedi ao governador que ele pudesse reunir os poderes com representações para que a gente pudesse discutir a pauta e eu propus naquele momento, na primeira reunião, que cada poderiente discutisse com seus servidores as mudanças que virão, seguramente. E isso está sendo feito. Hoje, o deputado Valdeck e o deputado Luiz Paulo são os nossos representantes. nesse conselho, nesse grupamento de representatividade dos servidores dos poderes e entes. Ontem, como eu anunciei na abertura aqui dos trabalhos, o governador esteve conosco, almoçou comigo aqui, discutimos, não discutimos psicologicamente todos os pontos, mas alguns pontos. Eu diria, os principais pontos. E caminhou muito, muito bem. Muito bem. Eu acho que seria importante a gente ter o resultado desse grupo, onde participam Luiz Paulo e o Valdeck, e depois a gente discutisse aqui, discutíssemos aqui com eles. Mas, se a gente não tem ainda o que virar, então, tudo o que for discutido, e eu agendei com o próprio governador na próxima semana, quarta ou quinta, vamos ter uma outra reunião, sem prejuízo, logicamente, do que virá desse grupo que vai sair. Então, da nossa parte, estou à disposição, e eu acho bom que pudéssemos aguardar, no mínimo, essa reunião da próxima semana com o governador, para que a gente pudesse ter mais clareza do que a gente pode, inclusive, fazer de compromisso com os servidores públicos. Presidente, desculpe, perdão. Não, eu acho, me contempla esse encaminhamento, não só, porque vamos aguardar aí a manifestação, e me sinto, como servidora pública, como parlamentar, muito bem representada pelo deputado Luiz Paulo e deputado Valdeck. Desde que a gente saia daqui com esse compromisso que, vencida essa negociação, a gente possa receber aqui os servidores através do Fosperge. Obrigada, presidente. Presidente, me permite um minuto? Deputado Valdeck. Eu vou falar um minuto só, porque a deputada Marta Rocha já traduziu a preocupação que queríamos expressar para a V. Exª, oriunda do Fosperge. E, V. Exª, presidente André Celiano, a meu ver, encaminhou muito bem, porque ainda tem uma rodada com o governador e ainda temos que ver as mensagens que vão chegar aqui. Eu acho que isso acontecendo, a gente faz, eu acho que é importante fazer em seguida uma agenda com o Fosperge, com V. Exª, eu quero aqui dizer, as pessoas sabem disso, mas é bom falar ao microfone, que o Fosperge tem muita confiança e referência em V. Exª, como interlocutor, quero aqui dizer isso, eu acho isso muito positivo que o presidente do Poder Legislativo tenha essa representação positiva por parte dos servidores. e queria aproveitar, André, mais 30 segundos, porque no debate sobre os servidores tem uma situação que na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação, Flávio, a gente tem insistido muito, que é a seguinte, não quero fazer o debate aqui agora não, porque não é o tema, é que é o debate sobre o ESO e o ERG, mas, independentemente disso, o fato é que os servidores da UERG receberam um auxílio tecnológico de R$ 1.500, justo, justo, tiveram aumento no seu auxílio alimentação, que foi de R$ 400 para R$ 600, tiveram aumento no seu auxílio e-cresce, que foi de R$ 600 para R$ 900, tudo justo, e saúdo o governo por ter praticado essas medidas. Agora, os servidores da UENF e os servidores da UESO não lograram os mesmos benefícios. Eu estou falando de valores, já que nós temos cerca de 870 servidores na UENF, e, Flávio, uns 200 servidores na UESO, estou falando de valores que, no caso do auxílio tecnológico só, que é uma parcela só, André, o auxílio tecnológico que é uma parcela de R$ 1.500, eu acho que o valor de R$ 1.500.000 alcança os servidores da UESO e alcança os servidores da UENF, viu, André? Estou falando que R$ 1.500.000, R$ 1.500.000 com auxílio tecnológico só, atende os servidores da UENF e os servidores da UESO. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência que fizesse essa mediação com o governo do Estado, que, eventualmente, não quero aqui ser precipitado, mas que, eventualmente, a Assembleia Legislativa pudesse considerar a possibilidade de participar desse esforço, pelo menos, o auxílio tecnológico garantir aos servidores da UENF e da UESO. na UENF, a nossa projeção é que isso dá R$ 1.200.000, com 870 servidores e na UESO dá R$ 300.000, no máximo, menos que isso. Então, eu queria fazer esse apelo. R$ 1.500.000, eles enfrentaram a pandemia dando aulas remotas, enfrentando uma nova forma de trabalhar e, até hoje, não receberam que iria fazer esse registro e contar mais uma vez com o apoio de Vossa Excelência. Deputado Luiz Paulo quer usar da palavra e depois Vossa Excelência poderá usar. Obrigado, presidente. Senhor presidente, na comissão de assessoramento, que, sabe bem, Vossa Excelência, não tem poder decisório, só tem poder indicativo, sugestivo, se reúne todas as segundas-feiras, às 14 horas, a cada 15 dias. Na primeira reunião, se deliberou para sugerir aos senhores chefes de poderes, que o teto de gasto das despesas primárias não fosse como o governo está propondo no ano 2018, porque o ano mais promissor é 2021. Aí foi levantada a questão, mas como é que a gente vai fechar o empenho? Facílimo, você vai entregar o plano em dezembro, você vai fechar para empenho, possivelmente, em outubro, está tudo empenhado, porque, a partir daí, ano a ano, será corrigido pelo IPCA. Então, essa posição está sendo acatada e mais as exceções de não contabilizar na despesa primária, como, por exemplo, entre tantas elas, os fundos. Mas vai se tentar mais ainda. Tem um rol de exceções para não se contabilizar na despesa primária, como a União está tentando agora não contabilizar precatório. A própria União está abrindo exceção, porque se contabilizar o precatório, não tem dinheiro para nada. Bom, e, evidentemente, as receitas vinculadas. E aí, por isso que eu pedi para falar, eu vou sugerir amanhã, a V. Exª, trazer um projeto de lei, a pauta, que sobre o que deve ser contabilizado como recurso, receita vinculada nos gastos de educação. É a lei complementar, nos gastos de educação. E por quê? Porque quem está decidindo o que contabiliza ou não é o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas. Ora, e quem tem que dizer o que contabiliza ou não somos nós por lei. e não o Tribunal de Contas. E, além do mais, estando vinculado, a gente pode pedir que não conte como despesa primária. Então, eu queria pedir para o senhor colocar em pauta semana que vem. É claro, os doutos aqui, que eu sempre respeito da educação, Valdeck, Terafine, opinarão à vontade. E, na semana passada, na semana passada, segunda-feira passada, a gente começou a discutir a questão que é obrigatória a entrar, que é o triênio. E a posição nossa, minha, do Valdeck, da Defensoria, foi bastante clara. Que nós interpretávamos que esta casa não aprovaria a exclusão do triênio. a não ser que fosse só e somente para aqueles que participarem de novos concursos públicos. Porque isso é um item obrigatório. E lá também deixamos claro, eu estou pensando para dar satisfação, já deixando claro, que lá a gente encaminhou duas questões que achamos centrais. uma que não é, não tem proibição nenhuma, é que não é possível não haver nenhum reajuste, nenhuma recomposição salarial. É um preceito constitucional da Constituição Federal. E o segundo, que não há chefe de poder que abrirá mão de fazer os concursos públicos, que é matar o funcionalismo público. então só que eu queria dar satisfação publicamente à vossa excelência dos temas que já foram abordados. Obrigado, senhor presidente. Então, antes do deputado Marcos usar a palavra, tem coisas que já estão bem, bem adiantadas, mas não dá para antecipar, porque tem que ser conjuntamente essa decisão. Mas posso dizer, repito, da reunião de ontem, avançou, avançamos muito, muito, muito. Então, com a palavra do deputado Marcos Pacheco. Senhor presidente, apenas para deixar registrado, o Fosperge, grupo que se organiza de forma absolutamente legítima, que defende aquilo que é mais precioso para o nosso Estado, que é a potência dos servidores públicos que fazem com que esse Estado ande, a máquina ande, é fundamental que sejam respeitados. O Fosperge fez uma reunião comigo, deputado Valdeck, muito bem organizada, e encaminharam algumas reivindicações à liderança de governo. Nós fizemos uma prévia reunião com a chefia de gabinetes da Casa Civil, então, temos um início de um debate realizado pelo Fosperge, junto com a liderança que eu tenho aqui, como de costume, um canal absolutamente aberto com os servidores para debater. Eu propus, inclusive, presidente, que depois deste diálogo do governador com a Vossa Excelência, na próxima reunião com o Fosperge, eu e o deputado Rodrigo Amorim, que além de vice-líder do governo, é o presidente da Comissão de Servidores, avançássemos... Me permite uma parte, senhor presidente? Junto com... No âmbito da Comissão de Servidores, nós realizamos uma audiência com o Fosperge. Eu iniciei os cinco primeiros minutos e depois a presidência dos trabalhos foi do deputado Serafine, porque, de fato, o deputado Serafine que tem feito diálogo permanente, nós, no início da instalação dos trabalhos da comissão, nós estabelecemos a criação de um cronograma, de um roteiro de trabalhos. O diálogo com o Fosperge, como o deputado Serafine iniciou as tratativas e o diálogo, foi uma comissão de quase quatro horas, e a gente avançou na temática. Inclusive, o presidente do Rio Previdência estava presente. Então, é absolutamente legítimo nós participarmos não só enquanto liderança de governo, mas com a comissão de servidores públicos de forma muito autônoma e discutindo as questões que são relevantes na defesa do servidor. Eu encerro a minha fala só dizendo, presidente, que o diálogo com o Fosperge tem sido contínuo e vai continuar sendo cada vez mais aberto para que a gente possa nessa casa debater o que for melhor para o Estado do Rio de Janeiro e para os servidores. Deputado Filipe Pobel, com máscara, por favor. Tirei agora para falar, presidente. Com sua licença. Presidente, é inaceitável a forma pejorativa que o jornal Meia Hora aborda a morte de um policial. Cabo PM é ripado na folga. Isso é inaceitável. Inaceitável. E eu vou te narrar aqui a forma que nós perdemos esse guerreiro. Ele foi abordado no assalto, se entregou ao deputado a delegada Marta Rocha. Reconheceram ele como policial, virou a arma dele, botaram de joelho e atiraram na cabeça do policial. Agora eu quero fazer um pedido aqui à Comissão de Direitos Humanos da Casa que dê uma assistência a essa família. Porque ficaram uma esposa e cinco filhos. E o jornal aborda dessa forma aqui, humilhando não só a instituição Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a todos os agentes de Segurança Pública do Rio de Janeiro, humilhando a família, presidente. Policial é ripado. Então eu peço aqui que a Comissão de Direitos Humanos da nossa casa dê uma assistência, procure essa família, assim como os outros colegas parlamentares. São cinco órfãos. Uma esposa e o jornal aborda. Ocorre uma inversão de valores. Quem tem que ser ripado, quem tem que ser executado, o mundo são os vagabundos, que aterrorizam a população de bem. Agora, um policial, cabo lordeiro, de 41 anos, deixou essa família e foi morto dessa forma. Então, falta de responsabilidade, falta de respeito desse jornaleco aqui com a instituição Polícia Militar. Queria fazer coro aqui também, presidente, ao deputado Rodrigo Amorim, meu amigo. Me lembro que na morte da vereadora Maria Elia, até tentar imputar esse fato ao vereador Carlos Bolsonaro, tentaram. Fizeram e fazem um carnaval com a morte da vereadora. Não respeitam a morte da vereadora. E eles, agora, vão dizer que nós vamos querer nos promover. Mas, como denunciou aqui, falou o deputado Rodrigo Amorim, venderam a história para virar filme, para virar série, para Globoplay. Cifras de milhões. Será que foi só o Freixo que recebeu esse dinheiro? Foi o Freixo que negociou ou foi a esposa dele? Fica uma pergunta no ar aqui, presidente, que nós queremos que a bancada do pessoal responda. Deputado Flávio Serafini, seguindo o deputado Alucinho. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero fazer coro ao deputado Valdeque Carneiro e colocar da imensa legitimidade da reivindicação dos profissionais da UENF, dos profissionais da UESO, para que também tenham acesso ao auxílio tecnológico. O que nos chama a atenção, nesse caso, não só a desvalorização desses profissionais, mas também, de alguma forma, como a autonomia da UENF, uma universidade, e da UESO, um centro universitário que a gente tem buscado garantir maior autonomia na sua gestão, está sendo, de alguma forma, ferida quando essas instituições não conseguem, com recursos próprios, garantir o pagamento do auxílio tecnológico para os seus profissionais. Semana passada, eu conversei sobre isso com o secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho, e espero que a gente consiga, na próxima semana, fazer uma reunião com os reitores dessas instituições para dar encaminhamento a essa justa demanda. Então, o nosso abraço e o nosso apoio aos servidores da UENF, da UESO, nessa legítima luta, importante num momento tão difícil como esse de pandemia aqui no Rio de Janeiro. Segundo lugar, senhor presidente, eu quero fazer coro com a fala aqui do deputado Paul Bell no que diz respeito à maneira que a morte do policial foi abordada num veículo de imprensa. Tratar qualquer morte como alguém que foi ripado é banalizar a morte, é vulgarizar, de alguma forma é fazer um apoio à violência, é um apoio simbólico à violência quando você de alguma forma aborda uma morte dessa forma tão vulgar. Então, eu quero, em segundo lugar, registrar meu apoio a essa fala do deputado Felipe Paul Bell. E em terceiro, e na mesma linha, eu quero lamentar profundamente, repudiar a fala do deputado Rodrigo Amorim com relação à insinuação de que alguém da bancada do PSOL teria ganho algum capilé com a morte da deputada Marielle. Algum capilé. Eu não sei os lugares onde o deputado desenvolve esse vocabulário, mas eu retomo o debate trazido aqui pelo deputado Paul Bell. Quando a gente trata uma morte dessa forma, com vulgaridade, a gente está banalizando. E o assassinato de Marielle Franco foi um crime muito grave, um crime de assassinos profissionais, que até hoje a Polícia do Estado do Rio de Janeiro tem dificuldade de esclarecer completamente quem fez isso. E a gente tem aqui nessa casa três companheiras que foram amigas que trabalharam com Marielle Franco. E eu também, também fui amigo, também trabalhei com Marielle Franco. E cada vez que a morte dela é tratada dessa forma, isso nos agride profundamente. E principalmente essas três companheiras que estavam no gabinete dela no momento em que ela foi executada brutalmente. Então eu gostaria de pedir ao deputado e a todos os deputados que não abordem nunca a morte da Marielle dessa forma vulgar que foi tratada aqui. Se há alguma dúvida sobre algum dos deputados aqui, não, ninguém aqui é da família da Marielle, apesar de amigos, apesar de terem trabalhado em conjunto, para receber qualquer tipo de direito autoral ou remuneração por qualquer obra que venha tratar da vida dela. Nenhum de nós aqui recebeu isso. Então, se precisava de uma resposta, a resposta está colocada aqui em alto e bom som. Nenhum membro da bancada do PSOL recebeu qualquer recurso, nem por filmografia ou qualquer outra obra relacionada à vida de Marielle Franco. E, se o deputado quer fazer insinuações, quer perguntar sobre outros deputados, pergunte para a imprensa, faça o que ele quiser. Agora, respeitando a morte de Marielle Franco, respeitando a morte de Marielle Franco, respeitando uma morte de uma pessoa honesta, trabalhadora, que, com sua luta política em defesa dos direitos humanos, em defesa das mulheres negras, das mulheres da favela, conseguiu um mandato parlamentar, uma das vereadoras mais votadas da história da cidade do Rio de Janeiro e que foi brutalmente assassinada. Então, a minha resposta é não, ninguém recebeu o recurso. Por favor, respeite a memória de Marielle Franco, vamos engrandecer o parlamento, fazendo os debates que o parlamento merece num momento de tanta crise para o estado do Rio de Janeiro. Deputada Lucinha, por favor. Senhora Presidente, eu fui citado, gostaria de, da forma regimental, teria de resposta. Obrigado. Deputada Lucinha. Obrigada, deputada Marta Rocha. Eu estou fazendo uma coleta das assinaturas, solicitando a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputada Marta Rocha, que destina a investigar denúncias contra e apurar interrupções dos serviços de trens, atraso entre os horários de chegada e partida, superlotação das composições, duração das viagens, falta de acessibilidade das estações, condição de banheiro, analisar as condições dos trens, das estações, retorno ramal expresso Santa Cruz Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviços de transporte ferroviário no Estado de Janeiro. Então, estou tentando, deputado Marta Rocha, gostaria de solicitar aos meus pares, aos deputados, que possam assinar essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que a população já não aguenta mais. Ontem foi um retrato para que todos tomassem conhecimento do que aconteceu na Central do Brasil. Foram duas horas as pessoas esperando uma composição para ou para a Baixada, ramal de Gramacho, de Aperi, ou para ramal de Santa Cruz. Então, gostaria de pedir aos deputados que ainda não assinaram que assinem essa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque isso aqui é para trazer o bem-estado da população. A supervia é uma concessão. Nós não podemos admitir que o serviço seja péssimo e que a população pague a passagem e não tenha o atendimento com dignidade, com decência, aquilo que o trabalhador necessita de respeito, principalmente aquele que trabalhou que serve às quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, que leva a marmita, que vem para o centro da cidade trabalhar. Muito obrigada. 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 Obrigado. Quem está primeiro? Seu excelência, faz favor. Tenha bondade. Eu cada vez aprendo com o seu excelência. Não, eu aprendo com o seu excelência, porque eu tenho um fundo, e eu vou falar com o seu excelência. Vou falar, vou falar. Pela hora, senhora presidente Tiaju. Ih, deu derrota aí, presidente? É, deu derrota. Sabe o que acontece? Eu tenho que falar com o pastor, seu marido, que a sua beleza está travando tudo. Vamos retomar aqui, enquanto eles trocam aqui. Está dando para não interromper o microfone dos apartes aqui, o meu. Dá para a gente seguir. É, deputado, questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim, logo em seguida. Se vossa excelência permitir, deixar o deputado Dionísio falar na minha frente. Dionísio Lins. Porque me parece que tem pertinência com o que declarou a deputada Lucinha. Ok. Senhora presidente, meu caro deputado Rodrigo Amorim, senhoras e senhores, ouvi atentamente a nossa querida guerreira, que é a deputada Lucinha, uma defensora da população que briga não só pelo Estado todo, mas defende com muito rigor a Zona Oeste. Eu devo dizer que essa CPI que sua excelência colocou, eu tive a honra de assinar, porque ninguém aguenta mais. Senhora presidente, nós estamos passando pelo pior momento desse Estado nessa questão dos furtos de cabos. Veja, eu tenho dado um testemunho, e aí, deputado Rodrigo Amorim, toda a minha área, Vaz Lobo, eu tenho um telefone há anos dentro, que efetivamente utilizo no meu escritório. Todas as vezes que necessito eu desse telefone tradicional, está mudo. E aí mandei ligar para a empresa Oi, para saber o que está acontecendo. Pasme, a empresa sugeriu aqui a este cliente que providenciasse cancelar o contrato, porque ela não aguenta mais substituir cabo, e que já perdeu na nossa região de Madureira cerca de um milhão. Eu quero indagar, eu quero indagar, e Vossa Excelência aqui, um parlamentar defensor da segurança pública, eu fico me perguntando, se alguém furta um cabo para tirar cobre, e eu fiz uma denúncia recente, mandei hoje de manhã para o MP, pedindo para apurar com rigor de lei, eu fico págino, porque só se furta algo quando tem alguém que compra. Eu fiz um expediente também, como parlamentar e presidente da comissão, ao prefeito Eduardo do Paes, com vista ao delegado muito competente da ordem pública, que começou a acionar ferros velhos e, de repente, teve uma pequena parada. É vergonhoso o que está ocorrendo, presidente. E não é só na Supervia, foi para o metrô também. Na minha região Madureira, a Supervia, na região, na nossa área, o metrô de Irajá, também levaram os cabos. Eu quero deixar no ar o seguinte, sei que o nobre secretário de Segurança Pública é uma pessoa muito honrada. Sei que tanto o nobre comandante da Polícia Militar, o Coronel Figueiredo, honradíssimo, o que assumiu o idem é uma pessoa de bem. A polícia tem praticado os seus esforços para tentar conduzir isso. Mas a fiscalização, num todo, tem que tomar uma atitude. Nós temos que, de qualquer modo, sem temor, começar a fiscalizar e fiscalizar pesado os compradores desse produto. Porque, afinal de conto, o que se vê, e às vezes, quando venho eu pela antiga Automóvel Clube, eu vejo alguns, e aí, quando a gente chama cracudo, deputado Amorim, fica muito ruim, a gente diz assim, usuário de craque. Mas eu chamo cracudo. E aí se vê alguns na periferia, queimando o fio, em plena luz do dia, para depois vender o tal do cobre. Então, eu digo o seguinte, a CPI é pertinente, mas nós, pela Comissão de Transporte, temos oficiado ao Secretário de Transporte, a AG Transp, temos oficiado à Companhia Metropolitana, oficiado também à Supervia, pedindo providência. Se hoje, encaminhamos, deputado Rodrigo Amorim, encaminhamos ao Ministério Público, pedindo um ajuste de conduta, para que se tenha num todo um entendimento e que se acabe com isso. Porque a gente não sabe quem é que está por trás disso. O que eu encerro dizendo, presidente, é que o perigo que corre nesse momento é que o trabalhador de Japeri, que trabalha aqui na Zona Sul, vai acabar perdendo o emprego. Porque o patrão vai começar a verificar atrasos e mais atrasos, vai mandar o coitadinho embora, para botar alguém de perto. Então, isso é uma corrente que está difícil. Eu rogo a Deus para que se tenha uma solução o mais breve possível, porque isso só está crescendo. Tenho dito muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Dionísio Lins, você falou, Vossa Excelência falou o certo, não tem que punir só quem rouba os cabos, muito mais quem compra esses cabos, porque sabe da origem deles e mesmo assim compra. Então, punição é certa. Deputado Rodrigo Amorim, uma questão de ordem. Senhora Presidente, fazendo aqui a resposta do deputado que me antecedeu e me citou, de fato, nós concordamos, deputado. Em todo respeito, a fala de Vossa Excelência é muito coerente, educada. Todos nós, sem dúvida nenhuma, temos o respeito pelo óbito da vereadora. Há, inclusive, uma demanda dessa casa, uma demanda da sociedade fluminense na elucidação desse crime. Agora, o que eu trago ao debate aqui nessa casa é justamente a questão do antagonismo de ideias. Um partido que defende o socialismo e a liberdade, ele já é incoerente por si só. Não se pode, senhora Presidente, defender as pautas que a sua bancada defende, senhor deputado. Não se pode fazer um discurso veemente e salutar para a democracia quando, na verdade, quem está desrespeitando a morte da vereadora é aquele que vende o seu cadáver e lucra financeiramente. Senhor deputado, o lucro dessa história não é para investimento no lugar que a vereadora saiu, que foi eleita, que tinha o seu trabalho social. Não. O dinheiro com a memória da vereadora é para botar no bolso. Há rumores que uma mansão na Bahia foi adquirida. Eu tenho convicção que nenhum excluído da favela da Maré vai visitar essa mansão, deputado. Vossa Excelência foi o primeiro que se dignou e parabéns à Vossa Excelência, que teve a honradez, a hombridade de trazer uma resposta. Não é uma resposta para mim, não é uma resposta para o debate ideológico, é uma resposta para o eleitor, para aquele que se sente representado por Vossas Excelências. Senhor deputado, imagina se esse discurso tivesse nascido de outro seio. No Brasil, aspas, no Brasil não existe um Spike Lee, se referindo à incapacidade de um cineasta negro, jovem, morador da favela, da periferia, aquele mesmo que Vossas Excelências defendem, argumentando isso para, em troco de alguns mais milhões de reais, permitir que um grande e badalado cineasta branco faça essa produção. Ora, senhor deputado, eu parabenizo a Vossa Excelência por ter tido a coragem de enfrentar esse tema, porque o que eu ouvi até agora foi muito alarido, muita acusação, muita narrativa de que eu sou um assassino de reputação, que eu sou, pratico violência, criaram um termo? Violência política contra as mulheres negras que chegam ao parlamento, todo tipo de acusação que vai ser tratado na seara adequada, ou seja, o conselho de ética dessa casa. Agora, é necessário uma resposta, porque o que Vossa Excelência fez, como se fala no popular, é tirar da reta responsabilidade. Acredito em Vossa Excelência, que Vossa Excelência com a sua trajetória não tenha lucrado com isso? Acredito, deputado. Agora, é necessário que isso explique, porque que a militância que defende uma história e cria uma narrativa, pratica exatamente o oposto. Vou repetir. Há rumores na imprensa de que o deputado Marcelo Freixo e sua família, até ontem, aliado deles, porque, como eu disse na semana passada, o pessoal é tão horroroso que nem o deputado Marcelo Freixo aguentou. Ele lucrou, a família lucrou milhões de reais com a venda da história, das confidências, dos segredos, da convivência da vereadora Marielle. Lucraram não foi para aplicar em obra social, não. Lucraram não foi para aplicar na pauta que eles defendem, não. Lucraram no bolso. Se Vossa Excelência se ofende em falar que essa venda, esse lucro, desmedido, essa ganância, essa ambição pelo dinheiro, não tem o nome de capilé, eu digo sim. Aquele que nos ouve, aquela pessoa humilde, que fala a linguagem do povo, é isso sim. Em troca de um capilé, venderam a memória da vereadora. E não foi para aplicar em obra social nem na luta política, não. Foi para botar no bolso. E a minha pergunta é, não seria isso, explorar e desrespeitar a morte da vereadora? No entanto, eu só ouço o silêncio, como sempre. Hipocrisia, mentiras e incoerência. Afinal de contas, são aqueles que defendem o socialismo e a liberdade, senhora presidente. Não havendo mais ordem, peço só a brevidade para a gente entrar no expediente final. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, é impressionante, não farei isso aqui um palco do circo de horrores? Que tema, que trama, entrepudiar em cima do caixão de Marielle Franco, morta num feminicídio político, tripudiou porque quebrou a placa de Marielle e colocou em seu gabinete. Tripudiou. E não é à toa, senhora presidenta, que quando falamos de violência política, que muitos fingem não saber o que é, mas o tribunal sabe o que é, a justiça sabe o que é violência política e vossa excelência também sabe o que é violência política. Mas a violência política, ela não só ocorre quando as mulheres estão vivas, ela ocorre também quando as mulheres estão mortas. O deputado que me antecedeu fez e faz violência política cotidianamente contra a memória de Marielle. Fez e faz política ainda hoje com aquilo que levou a aparecer na televisão com a notoriedade da sua violência, do seu ódio contra uma mulher morta, assassinada pelas milícias do Rio de Janeiro. Essa mesma violência política é que dá notoriedade para a continuação da existência dessa figura política que teme não ser reeleita. E isso move montanhas, isso move a pessoa. Quando está desesperada, senhora presidenta, todo rato, quando está desesperado, ele voa em cima. E é os ratos que se insurgiram nesse processo de política violenta, do ódio. Vão, sem dúvida nenhuma, voltar para o esgoto da política que foi conduzida nos últimos tempos por um processo completamente absurdo, não só de violência, não só de política de ódio, mas processos antidemocráticos, processos que operam, inclusive, contra a própria Constituição brasileira. Não à toa, seus amigos que quebraram a placa de Marielle, hoje empichado, ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que comemorou junto a quebra da placa de Marielle. Os outros dois vão caindo um por um, porque a história não perdoa. A história não perdoa, senhora presidenta. E, nesse sentido, eu fico muito tranquila, porque aqui nessa casa tem um conselho de ética e nós já nos reservamos de fazer aquilo que a gente acha necessário nesse sentido. E, senhora presidenta, para encerrar a minha fala aqui, lembrar que o desespero daqueles que temem em não se reeleger, que temem que, por conta da sua trajetória de traição até contra a família Bolsonaro, os bolsonários sabem quem são os bolsonaristas oportunistas e quem são os bolsonaristas raízes que vão defender a família Bolsonaro. Portanto, fica aí mendigando tirar foto do lado da família Bolsonaro, que já não confia na sua figura, porque é um traidor, confesso, e essa casa sabe muito bem. Muito obrigada, senhora presidenta. Viva a Marielle, a memória de Marielle, essa mulher que ousou a lutar como homens, homens brancos, ainda de uma classe média, de uma elitezinha, tão rasteira como o deputado que me antecedeu. Muito obrigada, senhora presidenta. Nada mais havendo a tratar no expediente, na sessão extraordinária, passa seu expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. E é sempre bom ouvir Vossa Excelência nesse expediente final. Primeiro, dizer que não me compete jogar gasolina na fogueira. Se eu puder jogar água, eu já fico feliz. Queria saudar um jovem vereador de Paraíba do Sul, Leonardo Correia. Talvez tenha aí seus 21 anos. A guerrilla do vereador é filiado ao Cidadania, ao mesmo partido que eu me afiliei. E, pela conversa que tive ali no fundo do plenário, trata-se também de um social-democrata, na economia, um keynesiano e um lutador pela justiça social. Seja bem-vindo no parlamento fluminense, vereador. Ainda, senhora presidente, hoje é dia do educador físico, por via de consequência, dia da educação física. A deputada Lucinha vem de um processo de recuperação de Covid, que deixou na mesma algumas mazelas, e seguramente, no seu processo de recuperação, precisará muito de um preparador físico, de um professor de educação física, de um fisioterapeuta, para fazer toda a sua recuperação muscular. Então, eu queria lembrar a importância da data de hoje, até porque a Assembleia Legislativa, por três motivos, lá no nosso Palácio Tiradentes, desde a noite de ontem, se iluminou de verde. Função de chamar atenção para a doação de órgãos, mas também em homenagem ao dia da educação física. E estou chamando a atenção porque também cabe ao parlamento exatamente estimular a boa saúde do cidadão. E a boa saúde do cidadão passa, primeiro, para aqueles que podem comer, pela qualidade do alimento que bota na boca. A boa alimentação, alimentação saudável, sem excesso de doces, de refrigerantes, de produtos industrializados, isso tudo são alimentos inimigos da saúde, sem excesso de sal. Então, a alimentação é o primeiro predicado, volto a dizer, para aqueles, deputada Lucinha, que podem comprar alimentos. O segundo é o exercício físico, se movimentar, para que, exatamente, através do exercício físico, você equilibre os seus hormônios, equilibre e dê mais densidade às suas musculaturas para suportar a carga do seu peso. e diminuir a carga nos seus ossos. Principalmente, aqueles que não são mais jovens, como eu, que deixei de ser jovem, deputada, há muitos e muitos anos, mas que continuo a advogar esses princípios. E que, por incrível que pareça, deputada Lucinha, eu li no jornal O Globo que, com a COVID, a média da nossa população engordou 6,5 kg. Número bastante expressivo e preocupante, porque acelera os diabetes, e, quiçá, até promove descontrole da pressão arterial. E, no período que eu não vinha aqui no Parlamento, porque estávamos todos de forma remota, trabalhava de forma remota, passava dias e mais dias sentado, trabalhando 14 horas por dia. Mas tive a possibilidade de ter uma alimentação saudável. E não engordei 6,5 kg. Perdi 12. Ao contrário. Então, eu estou querendo trazer esse tema para que, na prática, a gente verifica que isso é real. e, evidentemente, esse tipo de cuidado vai diminuir os custos com a saúde. Vai diminuir os custos com a saúde. Outro dia, eu encontrei com uma pessoa que eu já não vi há alguns poucos anos, poucos anos. Falei, Paulo, quantos anos você tem? Eu falei, até porque nunca escondi idade, né? 76. 5 anos e 6 meses. Pô, eu achei que você tinha muito menos. Eu digo, mas não é porque a minha aparência não esteja já maculada pelo tempo, não. É porque, de uma forma ou de outra, eu jamais deixei de me movimentar e, principalmente, não deixei os meus neurônios dormirem. porque também a força da mulher e do homem está no seu potencial cerebral, na sua capacidade de estar sempre ligada com o mundo, lendo, estudando, participando, debatendo, enfim, sendo um corpo vivo para a melhoria da nossa sociedade. o que é dever de nós políticos. E, nesse momento, para concluir, senhora presidente, falar em dever para encerrar a fala de hoje, eu recomendo que todos aqueles que não são bolsonaristas e a grande maioria da população brasileira, tenho lido diversas pesquisas, reafirmo, é a imensa maioria da população brasileira, não tem que ir para a rua protestar contra o Bolsonaro em 7 de setembro. Deixe o 7 de setembro para os bolsonaristas e façam seus protestos depois. Vou sugerir o deputado Valdeck, no dia 19 de setembro, dia que Paulo Freire, se vivo fosse, faria 100 anos. ou escolham uma outra data, se não acatarem a sugestão ótima do deputado Valdeck. Mas deixem os bolsonaristas, no dia 7, tropeçarem nas próprias pernas. Volto a dizer, por mais que se excite o confronto, o belicismo, esse não é o nosso caminho. quem é adepto do belicismo, o resultado é inexoravelmente destrutivo. Veja o que está acontecendo hoje e já vem acontecendo há 10 anos atrás no Afeganistão. O belicismo é aquilo lá. quem achava que os talibãs eram os radicais, chegaram à esquerda do talibã, com bombas enroladas no próprio corpo, e se autodetonaram no meio da população, matando soldados americanos e parte da população civil. Essa radicalização só leva à destruição, não leva a se construir absolutamente nada. Eu faço questão de dizer que nós estamos numa crise sem precedentes, deputado Alucinho, porque a crise é institucional, a crise é política, a crise é econômica, a crise é hídrica, a crise é energética. é muita crise juntas, embaladas todas pelo mesmo governo. E debaixo dessa crise tem um desemprego massivo, massivo, e uma miséria, uma fome jamais vista na última década. essa é a realidade dos fatos. E dentro dessa realidade, nos compete, concluindo, senhora, nos compete buscar uma saída, um caminho, e volta a dizer, a saída e o caminho jamais estará nos extremos. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Leomar Coelho, não se encontrando, o presente, próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Enquanto o nosso orador se organiza ali, deputada Lucinha, seja bem-vinda de volta ao Parlamento. A excelência é muito importante aqui para a gente. E também dar as boas-vindas ao vereador anunciado pelo deputado Luiz Paulo. Seja bem-vinda ao Parlamento do Rio de Janeiro. Vou começar a contar o seu tempo só agora, deputado Valdeque. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, deputada Tia Ju, que preside o expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores do Poder Legislativo. deputado Tia Ju, eu quero iniciar fazendo duas notas, como costumo dizer, a primeira delas repercutindo com alegria e com orgulho o resultado de uma avaliação, que eu vou aqui recuperar os dados, que registrou as 10 cidades brasileiras, entre as mais inteligentes e conectadas, e incluiu entre elas a cidade de Niterói. Eu fico satisfeito porque há um trabalho continuado que vem sendo desenvolvido ali, no município de Niterói, que apostou e vem apostando em práticas de aperfeiçoamento da gestão, em mecanismos de ampliação da inclusão digital. Eu me lembro, inclusive, de um projeto que nós desenvolvemos há 15 anos, na época do prefeito Godofredo Pinto, que foi secretário nesta casa, que era uma rede de telecentros, era um programa de educação e inclusão digital, muito focado nas áreas populares da cidade, áreas com maiores índices de exclusão digital e, de fato, nos oito anos do governo Rodrigo Neves, de 2013 a 2020, houve muitos investimentos nesse sentido e, sobretudo, no eixo de governança, Niterói se destacou em matéria de conectividade e modernização da gestão. Por isso, saúdo esse resultado. Niterói tem colecionado outros indicadores, tem liderado, por exemplo, o deputado de Tiaju, indicadores de transparência, reconhecidos por órgãos de controle do Brasil, que reconhecem um esforço com a transparência de informações, de dados, de resultados, por parte da administração municipal de Niterói, sobretudo, no octênio, no período de oito anos da gestão do Rodrigo, de 2013 a 2021. Portanto, faço aqui essa nota que eu considero muito importante. Por outro lado, quero também registrar, deputada Tiaju, que na sexta-feira passada fiz uma agenda que me tocou muito, em Seropédica, onde fui recebido em reunião pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que queria me apresentar um projeto forjado no Conselho, em diálogo com a Secretaria de Assistência Social do município, de Seropédica, Saúde, da Subsecretária Preta que esteve conosco, e também com a presença de um professor da Universidade Federal Rural, que presta uma espécie de assessoramento de luxo, eu diria, ao projeto. E o projeto é para que mulheres vítimas de violência sejam objeto de um curso de formação, de qualificação profissional na área da tecelagem, para que possam desenvolver o ofício nessa área tecel e possam, como nós debatemos aqui várias vezes, inclusive em alguns casos com projetos nossos, com projetos de vossa excelência, de outras deputadas, para que possam construir um processo de emancipação econômica, financeira, que lhes permita se desvencilhar das redes que as mantêm presas e dependentes de seus agressores em suas próprias casas. Eu queria falar da sensibilidade do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Seropédica, da Secretaria de Assistência Social daquele município, do professor Bruno, que faz o assessoramento pela Universidade Federal Rural e dizer que a gente vai se empenhar para envolver a Assembleia Legislativa nessa parceria. O deputado Bruno Dauaire, aqui presente, quando foi secretário de Desenvolvimento Social do Estado, interagiu com esse conselho, interagiu com esse projeto, foi bem citado lá, deputado. As pessoas guardam o registro positivo da interlocução mantida com Vossa Excelência e eu espero que inclusive a gente possa aqui na Assembleia juntos fortalecer essa iniciativa. É uma iniciativa bonita de um órgão colegiado em parceria, é claro, com o Poder Executivo Municipal, mas que sobretudo tem como foco uma pauta central para o Rio de Janeiro que é enfrentar a violência que se abate sobre as mulheres, dando meios para que as mulheres se qualifiquem profissionalmente e que tenham a sua emancipação econômica que é um passo fundamental para que se emancipem de forma mais geral e se libertem do julgo de seus agressores. Então, saúdo o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Seropédica, saúdo a Secretaria Municipal de Assistência Social envolvida desse importante projeto. E, deputada Tia Ju, a partir daí eu queria retomar um pouco o debate e fazendo aqui uma saudação especial à representação do do Cinto Perge da UENF aqui conosco falar de que nós vamos viver aqui momentos delicados, bem delicados e temos que estar preparados para enfrentá-los. E eu me refiro especificamente ao conjunto de medidas que tenderão a ser adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro como parte do plano de recuperação fiscal a ser desenvolvido nos próximos nove anos. Eu tenho um debate que tenho feito recorrentemente, não vou fazê-lo agora, sobre o que significa o regime de recuperação fiscal. A única coisa que quero adiantar aqui é que ele não é absolutamente um regime indutor de desenvolvimento. O Rio de Janeiro não depende de recuperação fiscal para se desenvolver. O regime de recuperação fiscal é o que diz o nome, é para tentar fazer com que o Estado reequilibre as suas contas. Mas o Estado tem que ter, paralelamente, um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. O que vale dizer? Um projeto que permita que o Estado gere receitas novas, duradouras, diversificando as suas atividades econômicas, potencializando algumas que já são muito fortes, mas também, deputado Tiaju, que distribua essas receitas através de projetos de inclusão social, de garantia de direitos, de promoção da cidadania. E no contexto desse debate, que eu não quero fazer aqui agora, eu tenho feito em muitos lugares, mas eu quero pegar um eixo específico, eu só acho que a corda não pode arrebentar do lado mais fraco. a corda não pode arrebentar do lado de servidores, dos servidores, das servidoras públicas do Estado do Rio de Janeiro, que já enfrentam, que já enfrentam há longos anos, um processo de desvalorização, porque não estamos falando de aumento real, nós estamos falando de reposição das perdas da inflação, o que inclusive corresponde a um mandamento constitucional. A Constituição prevê a reposição das perdas, e no entanto, no Estado do Rio de Janeiro, isso é letra morta, e boa parte das categorias de servidores públicos estaduais amarga um congelamento de salários que rebonta pelo menos ao ano de 2014, o que significa que nós estamos falando de perdas acumuladas ao longo de sete anos que representam um percentual aproximado de 45% ou mais de perdas inflacionárias. Ninguém aqui está tratando de concessão de aumentos reais acima da inflação, nada disso. Mais do que isso, tem um certo desequilíbrio, um certo descompasso quando o Estado decide dar algumas respostas pontuais aos servidores. E é o caso que eu mencionei durante a ordem do dia e para o qual peço novamente daqui, já falei diretamente com ele, deputado André Ciliano, que é muito sensível à pauta dos servidores públicos estaduais, muito sensível, é um aliado dessa pauta, eu diria, que é a situação específica dos servidores das nossas universidades estaduais. porque a UERJ recebeu, os servidores da UERJ receberam o auxílio tecnológico no valor, uma parcela única de 1.500 reais. Também tiveram a possibilidade de ver os seus auxílios alimentação e creche majorados, o primeiro de 400 para 600 reais, o segundo de 600 para 900 reais. Justo, importante conquista obtida pelos servidores da UERJ é que nós apoiamos, pressionamos por essa conquista e é uma conquista meritória. O que não combina, o que configura o descompasso é o seguinte, nós temos três universidades estaduais, nós temos três, digamos assim, conjuntos de servidores docentes e técnico-administrativos nas três universidades que enfrentam os mesmos problemas e desafios, aliás, em alguns casos até mais, que no caso da UESO, na condição salarial dos servidores, está muito aquém da situação da UERJ e da UENF, pelo menos um tocante à questão docente, e no caso da UENF, os servidores técnico-administrativos também estão aquém dos servidores técnico-administrativos da UERJ, aliás, há muitos anos que o Estado tinha que ter resolvido esse impasse adotando o princípio da isonomia, são universidades estaduais, são servidores docentes ou técnicos de universidades estaduais porque não dispõem, como nós dispomos do sistema federal, eu sou professor de universidade federal, não há razão para que um professor da UF do Rio de Janeiro, com a mesma titulação acadêmica, com a mesma jornada de trabalho, tenha salários muito diferentes, muito superiores do que qualquer outra universidade, ou inferiores, não importa, tem que haver uma isonomia, mas, em não havendo isonomia, isso tem que ser corrigido, é preciso garantir minimamente a equidade nesses dispositivos que vão sendo pagos pontualmente, é o caso do auxílio tecnológico, do auxílio alimentação, do auxílio creche, e é preciso que a gente dê uma resposta e mais do que isso, é o debate que quero fazer nos próximos dias aqui, além dessas questões pontuais, as questões estruturantes, vou dar um exemplo só, triênio, para concluir, concluir em um minuto, triênio, eu vou dizer que minha posição é de saída, triênio, se a gente tiver que mexer em triênio, não pode ser para servidor que está em atividade que ingressou na sua carreira qualquer que seja do serviço público estadual com o triênio, se a gente tiver que mexer no triênio, se tiver que mexer no triênio, tem que ser doravante, daqui para frente, quem vier a ingressar no serviço público estadual, ingressará já sabendo que esse dispositivo terá sido suprimido, se for o caso, eu acho que quem já está no serviço público estadual, tantos triênios já conquistados, e é obviamente não se fala em mexer nisso, e aqueles triênios que ainda vão se formar, porque eles entraram na carreira com isso. Tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer, aquela trincazinha, né, Tia Ju? O ato administrativo perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então a gente não pode esquecer disso. Então no caso do triênio, por exemplo, que é um dos temas importantes que nós vamos enfrentar, eu quero aqui adiantar a minha posição. Não contará com o meu apoio nenhuma proposta, nenhuma medida, que vise suprimir o triênio dos servidores públicos estaduais que já, que estão na carreira do serviço público estadual e nela ingressaram com esse dispositivo de valorização profissional. Isso é apenas o início de debate, né? Nós estamos no Conselho Construtivo da Comissão de Monitoramento do Regime, eu e o deputado Luiz Paulo, fazendo quinzenalmente esse debate, forçando a barra ali, temos contado com muito apoio da representação da Defensoria Pública e de outros órgãos também, do TCE, e é muito importante que a gente não perca de vista para o Estado do Rio de Janeiro se desenvolver, voltar a ter um projeto de desenvolvimento. Isso não será possível sem seus órgãos fortalecidos, sem seus servidores valorizados, sem suas políticas, dando respostas às demandas sociais que não param de crescer, no Estado que empobreceu, que perdeu empregos, perdeu dinamismo na atividade econômica. Quero concluir por aqui, agradeço a paciência de V. Exª, mas queria continuar aqui na tribuna o debate que iniciei quando fiz a questão de ordem ao presidente André Siliano. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Bruno Dauari. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, primeiro, saudá-la, dizer da honra que é estrear nesta tribuna, sendo esta sessão presidida por V. Exª. Uma deputada que eu tenho um carinho muito grande, uma deputada que dividimos muitas pautas como a pauta social e isso me faz ter muito orgulho de ser deputado junto com a senhora já no segundo mandato. mas, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. e Srs. parlamentares que nos acompanham, o motivo que me traz à tribuna hoje é um motivo de muita preocupação, Sra. Presidente. Eu tenho acompanhado alguns passos do governo, principalmente na pasta a qual eu fui secretário durante seis meses. Foram seis meses de muita dedicação, Sra. Presidente, para que a gente pudesse equilibrar a gestão numa pasta tão complexa como era a pasta do desenvolvimento social e direitos humanos. Durante os seis meses, nós ampliamos os centros de LGBT, QIA+, nós aumentamos os centros de cidadania, nós reabrimos dois restaurantes populares, nós conseguimos renovar, Sra. Presidente, um programa que alimentou e matou a fome dessa população durante o momento mais crítico da história dela, que foi com RJ Alimenta, com mais de um milhão e meio de distribuições de refeições distribuídas durante esse período. Mas o que me traz aqui hoje, Sra. Presidente, longe de fazer uma prestação de contas, mas é exigir algumas respostas, porque tenho visto uma tendência de sucateamento a algumas questões sociais, sobretudo no que tange às minorias. E aqui está falando, e a Sra. me conhece bem, fui parlamentar de oposição na legislatura passada, e não hei de deixar de cobrar aqui, seja onde estiver, na base do governo ou não. Chego a esta casa com a notícia que o centro de referência LGBT que nós inauguramos em Japeri foi fechado no dia de hoje. Eu quero dizer, Sra. Presidente, que na segunda-feira o atual secretário Matheus Quintal, secretário que eu tenho respeito e uma admiração muito grande, junto com o governador Cláudio Castro, disse ao contrário do que está acontecendo. Disseram das ampliações nas questões sociais, nas questões das minorias, mas o que está acontecendo, Sra. Presidente, é atraso no repasse do abrigo do Cristo Redentor, podendo ter os seus salários, os funcionários que lá trabalham, sem receber. Centro LGBT de Japeri, aberto com tanto carinho, tanto esmero, fechado, sem falar, Sra. Presidente, do RJ Alimenta que serviu o município de Magé. Deputado Rodrigo Amorim, imagina o senhor receber a ligação de um prefeito da cidade dizendo que o programa que alimentava mais de 1.500 pessoas durante o dia estava suspenso. Não é possível que nós aqui tenhamos que engolir tantos sapos como estamos engolindo. Então, Sra. Presidente, eu venho aqui hoje, não estou indignado para dizer que não vou deixar que a política de assistência social do governo Cláudio Castro, que é o governo que eu defendo, que eu preservo, que eu luto, seja sucateada. Não deixarei que as minorias sejam escanteadas. Não deixarei que a política partidária interfira em qualquer política pública desse governo. E se for para combater, estarei aqui usando essa tribuna como uso hoje para falar e para dizer que não contarão com o deputado estadual Bruno Dauari para sucatear qualquer minoria que seja, para sucatear qualquer ação pública que seja na área da assistência social. Aquela secretaria está equilibrada para poder servir ao povo. E já se passaram quatro, cinco meses e até agora a gente não viu a política pública ser materializada. Então, senhora presidente, eu venho aqui hoje com a garantia, com a garantia do coordenador do Rio Sem Homofobia, que é um programa que já tem há mais de dez anos no estado do Rio, que ajuda uma população em minoria, ele me garantiu que o centro de Japeri não seria fechado. Então, eu venho a essa tribuna hoje com a garantia, com a garantia do coordenador, mas muito triste em ver a perspectiva de sucateamento, a desorganização e a falta de humanidade em vários setores da secretaria. Então, eu estou aqui, senhora presidenta, para fazer esse desabafo e dizer que não contarão com o deputado estadual Bruno Dauaire para escantear qualquer tipo de política pública que vem dando certo no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Essas são minhas palavras. Próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorim. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. senhora presidente, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Alerj, senhores deputados, senhoras deputadas, presidente, eu venho trazer aqui a notícia com muita alegria do resultado prático do que a gente tem feito ao longo do meu mandato, do que a gente tem feito à frente da comissão do servidor público nessa casa. Acompanhei de perto aqui o pleito de muitos deputados durante a sessão ordinária, no sentido de requerer ao presidente que o parlamento fluminense possa acompanhar qualquer mudança, qualquer reforma administrativa ou previdenciária que possa atingir o servidor público que é um patrimônio desse Estado, que é um patrimônio dessa Assembleia Legislativa, servidores públicos aqui presentes, todas as assessorias, assessorias de comissões, toda a TV Alerj, a excelência desse plenário se dá por conta da excelência dos servidores dessa casa, ao corpo de segurança dessa casa, que desde o primeiro dia do meu mandato eu tenho insistido na tese de que tem que se transformar em polícia legislativa, porque assim o é, a defesa incondicional do servidor público, seja nas reformas que se avizinham, seja na necessidade de manter o Rio de Janeiro no regime de recuperação e obviamente nós teremos que discutir custeio, nós teremos que discutir investimento e também ter que discutir a questão do servidor público. Agora, os temas que foram trazidos nessa tarde, senhora presidente, eles merecem atenção, como é o caso dos servidores das universidades do Estado do Rio de Janeiro, que merecem serem tratados de forma equalizada, a gente não pode se furtar disso e a comissão de servidores públicos está à disposição e aberta para esse diálogo, da mesma forma que tenho recebido no meu gabinete os representantes do FOSPERD, de muitos sindicatos, associações, não só aquelas que dizem respeito ao corpo de segurança, essa força de segurança pública no Rio de Janeiro, quais sejam as polícias, os servidores do Degase, que V. Exª tem tanto estima e apreço, mas também aqueles servidores que fazem a prestação de serviço na ponta, os servidores técnicos, os servidores do fomento universitário, que, sem dúvida nenhuma, são o nosso maior patrimônio e são através dos servidores que nós poderemos tirar o Rio de Janeiro definitivamente da crise. Com o mesmo entusiasmo de estar discutindo essa temática antes de que qualquer texto venha a casa, nós já realizamos inúmeras audiências públicas, inclusive uma na semana passada, com a presença do FOSPERD, já antecipando algumas discussões, assim como tenho feito isoladamente com cada categoria. Quero dizer da alegria que sinto, Sra. Presidente, com importantes conquistas dessa semana, como, por exemplo, o chamamento dos bombeiros militares, concurso de 2012, 2014, e que fica aqui o meu cumprimento, a minha continência, ao secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro, no sentido de que o Corpo de Bombeiros cumpriu exatamente aquilo que se comprometeu no âmbito da audiência pública na Comissão de Servidores Públicos. Chamou os concursados que abriram mão das suas famílias, abriram mão de outras carreiras, se dedicaram a serem aprovados e foram chamados. E aí, deputada Tia Ju, Vossa Excelência, com ampla experiência na vida pública, nesse parlamento, eu senti o sabor e o entusiasmo de perceber que a confiança daquelas pessoas que nos trouxeram até aqui e o nosso trabalho vale efetivamente a pena. Eu recebi, talvez, um dos presentes mais emocionantes da minha vida, que foi um quadro, uma impressão com um agradecimento pelo empenho, pelo trabalho por parte daqueles que estavam ingressando na carreira pública, ingressando no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a minha gratidão a todos vocês e, certamente, estarei na formatura, assim como estarei na turma que está se findando agora, que é a turma do CEAP, um concurso de 2003, 2006, 2012, onde as pessoas já tinham perdido toda a esperança. Hoje, há uma turma se formando com novos policiais penais, desse Estado. Nessa mesma semana, tivemos aqui a alegria de aprovar no plenário dessa Casa, numa comunhão de esforços de todos os deputados, de diferentes matizes ideológicas, um projeto de lei de minha autoria ao lado do deputado Bruno da Uari, que me precedeu nessa tribuna, no sentido de autorizar o governo do Estado a fazer a convocação para aqueles que fizeram concurso do CFSD da Polícia Militar em 2014. Eu lhes digo que nós continuaremos nessa batalha até a convocação, enquanto houver um candidato que esteja aguardando. senhora presidente, esse mesmo entusiasmo, sobretudo quando a gente fala da segurança pública, me obriga a falar aqui sobre um tema importante. Eu fui cobrado essa semana por moradores da Baixada Fluminense. Senhora presidente, eu me orgulho de ter sido o deputado mais votado dessa legislatura. Foram 140.666 votos, a metade na capital do Rio de Janeiro, a metade no interior, sendo 25 mil votos na Baixada Fluminense. E justamente esses eleitores, os moradores da Baixada Fluminense, que tem no momento de reedificação financeira do Rio de Janeiro, que a gente sabe que muitas cidades da Baixada Fluminense, a gente tem uma população volante muito grande, que sai de manhã cedo, o dia nem clareou ainda, pega um ônibus, nesse serviço de transporte horroroso que a gente tem, e trafega durante horas até a capital e volta no final do dia cansado, e pasmem, é uma incidência de dezenas e dezenas de assaltos a ônibus, justamente num período, num perímetro que compreende mais ou menos ali a altura do início de Nova Iguaçu, na Rio Sampa, até o viaduto da posse. A gente sabe que essa questão da estrada, da rodovia do presidente Dutra é competência concorrente da polícia militar com a PRF, mas é importante que através dessa tribuna a gente faça um apelo para as autoridades de segurança pública que tenham um olhar atento a essa população de bem que está sendo assaltada diariamente na rodovia presidente Dutra, talvez a mais importante artéria de acesso, meio de acesso à capital fluminense. Senhora presidente, com um grande entusiasmo também, eu não posso me esquivar, de falar do que a gente está vivendo em outra temática que eu tenho trabalhado através do meu mandato, que é a questão da pessoa com deficiência. todo mundo sabe do carinho que eu tenho pela pauta, a proximidade que eu tenho com a pauta, com muitas pessoas próximas, queridas, amigos, queridos, fraternos, que cuidam de uma pessoa com deficiência em casa, o que a gente tem feito propondo leis aqui para as pessoas com deficiência, para o autismo, que eu também sei que é uma preocupação do seu mandato, Vossa Excelência enquanto gestora na assistência social, muito fez por essa temática, eu tenho tentado contribuir e tenho também tido um retorno muito positivo dessas pessoas com conquistas importantes como a lei que no auge do processo de vacinação determinou a prioridade na vacinação daqueles profissionais que cuidam, lidam com pessoas com deficiência, pais, cuidadores de pessoas com deficiência, uma lei que foi muito replicada e grupos e grupos de pessoas, de pais, de amigos, de apoiadores reverberaram essa lei, então com esse, com essa mesma pegada a gente não pode deixar de falar do que o Brasil está fazendo na Paralimpíada, fruto de uma política acertada do governo federal, tal qual foi o resultado também expressivo nas Olimpíadas que se encerraram, mas na Paralimpíada o Brasil está dando um show, os atletas Paralímpicos estão enchendo o mundo de verde e amarelo, então fica aqui o meu respeito, o meu aplauso ao atleta Paralímpico, a um projeto de lei de minha autoria que cria o Bolsa Atleta no Rio de Janeiro, contemplando, inclusive, e primordialmente, o esporte Paralímpico. Para concluir, senhora presidente, já que a gente está falando de verde e amarelo, eu não posso deixar de dizer aqui que o dia 7 de setembro será gigante, porque eu percebo o anseio à manifestação popular de mostrar o seu apoio ao que está correto. É muito difícil, senhora presidente, a gente agora entende exatamente o que é uma guerra simétrica, a gente entende exatamente o que é a guerra cultural que se faz diariamente nessa casa. Acusações levianas, injustiças, hipocrisia, todo tipo de incoerência no discurso, como eu bem disse aqui anteriormente, aqueles que defendem ao mesmo tempo, por mais paradoxal que isso possa ser, o socialismo e a liberdade, insistem em nos impor uma narrativa, em primeiro lugar, lhes vitimizando o tempo inteiro. Em segundo lugar, deturpando tudo aquilo que a gente fala e ter uma luta quase que sozinho aqui nessa casa para combater essa guerra cultural é muito difícil, é muito desgastante, mas foi para isso que eu recebi a confiança de 140.666 pessoas, eu me orgulho de ser um dos deputados se não o mais devotado e fiel às pautas que nos elegeram, fiel às bandeiras e ao grupo político que nos elegeu, meu apoio incondicional ao presidente da república, meu apoio incondicional aos ideais conservadores e aos ideais de liberdade econômica que nesse momento de reedificação do Rio de Janeiro será o único caminho para que o empreendedor prevaleça, para que a velha máxima de Ronald Reagan se demonstre na prática no Rio de Janeiro em que o maior programa social definitivamente é o emprego. Então, senhora presidente, quero dizer que estarei em Copacabana, no Rio de Janeiro, manifestando os meus ideais verde e amarelos de patriotismo, de defesa das instituições, da família, de defesa dos ideais conservadores em prol da liberdade econômica, a defesa incondicional da segurança pública e dos agentes da segurança pública e, sobretudo, do respeito à tripartição dos poderes amplamente difundida por Montesquieu e que, de uma vez por todas, a gente precisa entender que os poderes são livres, independentes e harmônicos entre si. Então, aproveito esse momento final para dar uma saudação especial àquele que foi citado hoje inúmeras vezes da boca daqueles que somente vociferam ataques e mentiras, que é o meu amigo, deputado federal Daniel Silveira, que está no cárcere, calado, silenciado e que certamente estará presente em Copacabana no dia 7 não de corpo e alma, mas certamente com o coração e com a voz de muitos e muitos brasileiros patrióticos que nos confiaram em 2018, que nos confiaram em 2020 e que certamente continuam confiando no nosso trabalho. Senhora Presidente, dia 7 de setembro vai ser gigante e estaremos lá de verde e amarelo para defender o Brasil contra aqueles que insistem em trazer esse discurso hipócrita, mentiroso e cheio de ódio que eu insisto em refutar diariamente nesse parlamento. Muito obrigado, senhora Presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. e aí e aí Obrigado.